Eu estou sem som, presidente. Está sem som? Eu não estou ouvindo vocês. Boa tarde. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo bem, Samuel. Oi. Boa tarde, deputado Samuel Malafaia, Luz Paulo, Valdeque, Mink, Eliomar, Kinobloch, Dani, Daniel, Márcio, Dionísio, Lucinha, Coronel, Marcelo, Carlos Macedo, Desembargador, Subtenente Bernardo, Renata, Célia, Marta, Mônica. Ô, Val, estou com saudade, hein, Val? Bebetão. Presidente, pede para me dar isso. Presidente, terça-feira estamos juntos lá. Vamos lá. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 16 de junho de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com a exatidão ocorrido na centésima vigésima segunda sessão extraordinária, que, iniciada às 14h e 33 minutos, encerrou-se às 16h. Seu som está aberto, Márcio. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 4127 de 2021, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia estadual de luta pelo fim do genocídio da juventude negra no estado do Rio de Janeiro. Lei João Pedro Matos. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela juridicidade com emendas. Assuntos da criança e do adolescente do idoso, favorável com as emendas da CCJ. De combate à discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, favorável com as emendas da CCJ. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável de orçamento, finanças, realização financeira e controle, favorável relatores e deputados, Márcio Pacheco, Rosane Félix, Carlos Mink, Dani Monteiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça e assuntos da criança e do adolescente do idoso, de combate à discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Defesa dos Direitos Humanos e deu orçamento às emendas de plenário. A presença convida o deputado Márcio Pacheco, presidente da Comissão de Constituição de Notícias, para emitir pareceres sobre as emendas de plenário. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde a todas e a todos os deputados. O parecer, Sr. Presidente, é contrário a todas as emendas, concluindo por substitutivo, pedindo no forma final de redação. A presença da EFELP, pedido de vossa excelência, pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Ellington José. Deputado Ellington José. Deputado Daniel Librelon. Você é o parecer do CCJ, presidente. Pela Comissão de Combate à Discriminação, deputado Carlos Mink. Presidente democrático, queria parabenizar a deputada Mônica Francisco, minha querida companheira e vice-presidente da Comissão contra a Discriminação, por esse importante projeto. O parecer da Comissão às Emendas de Plenário é contrário a todas as emendas, porque desfiguram o texto e o propósito original da autora. Portanto, acompanho o parecer da CCJ. Só lembrando, presidente e também presidente Márcio Pacheco, que se é contrário a todas as emendas e volta o texto original, nem é substitutivo ao texto original. Mas tudo bem, o importante é contrário a todas as emendas. Parabéns à Mônica. Perdão, Miki, pela ordem, senhor presidente. Como a CCJ apresentou emendas, tem que concluir o substitutivo. Tem razão, eu não vi as emendas da CCJ. Contrário às emendas de plenário. Exato. Contrário às emendas de plenário. O parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Dania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, o presente projeto se trata de matéria apresentada pela deputada Mônica Francisco, que pretende implementar o dia de combate ao genocídio da juventude negra, dando, inclusive, o nome de João Pedro de Matos a essa lei. Não sei se todos se recordam, mas João Pedro de Matos foi um jovem de 14 anos assassinado em uma incursão policial feita pela Polícia Federal com o apoio da Ordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a CORE, lá no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Durante essa operação, foram efetuados vários disparos contra a casa da qual só haviam crianças no momento. uma delas era o João Pedro, que foi baleado, socorrido por um outro jovem que o levou até o helicóptero da polícia, onde ele embarcou, e dali a família só foi saber notícias de João 24 horas depois, quando os peritos já aguardavam no IML a família para o reconhecimento do corpo. Então, mesmo com a busca em hospitais, em delegacia, João não havia sido encontrado e não houve um parecer daqueles responsáveis pela operação no território do Salgueiro que falassem do paradeiro para João e de sua família. Eu preciso dizer o óbvio, mas João não tinha nenhum envolvimento, era um jovem que brincava dentro de casa, no quintal do portão para dentro, e foi executado. Acho que esse dia, Mônica traz em homenagem a João, queria aqui transcorrer um parecer que é favorável no mérito ao projeto, mas contrário a todas as emendas, tendo o entendimento, inclusive, que quando a gente utiliza o termo genocídio, a gente fala não apenas da execução do ponto de vista da letalidade armada, mas de um processo de apagamento e silenciamento histórico. Então, inclusive, genocídio colocado diretamente para a nossa juventude a partir do extermínio da letalidade, mas é também da ausência de oportunidade de emprego e renda, da impossibilidade de entrar na universidade, disputar e construir conhecimento, de ser reconhecido nos lugares. Queria aqui trazer para todos os nobres pares o caso também de um outro jovem negro, Mateus, que ao esperar a sua namorada na porta do shopping Leblon, com uma bicicleta elétrica, foi questionado por um casal jovem branco de que aquela bicicleta não seria sua. Inclusive, mexeram na bicicleta dele sem autorização e ele só não foi levado à polícia porque abriu o celular e mostrou fotos antigas com a bicicleta. Então, é um cenário muito triste que a gente vê se repetir todos os dias, onde a nossa juventude é sempre alvo da dúvida, da criminalização e não da oportunização. Então, saúdo muito a deputada Mônica Francisco pela proposta. Reitero que o parecer é contrário a todas as emendas que tentam desconfigurar o que representa o projeto, o que representa o nome e a luta colocada a partir da celebração desse dia. E reitero que no mérito ao projeto o parecer é favorável, mas contrário a todas as emendas. Obrigada. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Convolável, presidente. Parecerem os emitidos. Vou votar o substitutivo salvo destaque, a sobremesa dois destaques. Presidente, vou pedir verificação, por favor. Na matéria ou nos destaques, deputado? Na matéria, presidente. Na matéria. Sem problema. Sou contra no mérito desse projeto. É uma questão ideológica importante. Da já a V. Exª poderá encaminhar. Da já a V. Exª poderá encaminhar. Está certo. Obrigado, presidente. Descremia para encaminhar, por favor. Então, em votação, substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Verificação pedida pelo deputado Rodrigo Amorim. A presidência vai proceder às chamadas. Deputado Adriana Baltazar. Eu gostaria de encaminhar, presidente. Justificar o motivo do pedido de... V. Exª poderá encaminhar no momento dos destaques, Rodrigo. Mas pode fazê-lo. É, presidente. Na verdade, não quero nem tomar todo o tempo, mas agradecer à V. Exª pela oportunidade de me conceder a palavra nesse instante. Mas me parece, e com a narrativa da deputada, no parecer que a deputada que me antecedeu fez, mais uma vez fica clara a tentativa de nos colocar uma coleira ideológica. É o mesmo projeto de sempre, pelo mesmo partido de sempre, querendo, mais uma vez, satanizar as atividades policiais. O jovem que morreu, obviamente, tem todo o nosso carinho, tem todo o nosso afeto à família, as nossas condolências. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um estado, sobretudo a nossa região metropolitana, uma área conflagrada, com a presença de crime organizado, seja ele tráfico de drogas ou milícia, mas a gente percebe a atuação política de certos deputados aqui nessa casa e de alguns partidos políticos também, sempre em defesa da criminalidade. Aqueles que, por vezes, sempre trago aqui a baila nessa sessão, um deputado federal que agora não é mais desse partido, é mais um que abandonou o barco, mas que se deixa fotografar ao lado dos piores, fascinam os criminosos, os traficantes de drogas que dizem uma família nesse estado. Então, quando um projeto desse vem à pauta, logo após sucessivas vitórias da nossa Polícia Civil, como a operação do Jacarezinho, que eu somente não classifico como vitória, porque, infelizmente, levou a óbito um policial, o Policial André, inclusive lhe dei uma moção para que fique nos anais na história da sua família, na história da Polícia do Rio de Janeiro, todo aquilo que ele fez e que morreu em combate. E não me admira que essa mesma deputada que me antecedeu tente, por exemplo, em mais uma tentativa de nos impor uma coleira ideológica, tentar fazer memorial, fazer um monumento para esses vagabundos e intuir o nome do policial, que é um verdadeiro herói. Então, esse projeto apresentado agora que a gente está votando nos faz crer que toda violência é contra só um tipo de cor de pele? É só contra um tipo de pessoa? Somos todos iguais, somos todos brasileiros. Um projeto desse nos faz ignorar todo o processo histórico que o Brasil viveu, que o Rio de Janeiro viveu, do êxodo rural, por exemplo, quando, na década de 60, na década de 80, milhares e milhares de nordestinos, brancos, cor da pele branca, vieram para o Rio de Janeiro em busca de um trabalho melhor, em busca de um sonho de construir algum patrimônio, de ascender socialmente. Vieram para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, para São Paulo, e constatando ali as dificuldades inerentes à vida, ficaram, sim, favelizados, foram para a periferia. A gente percebe no próprio Rio de Janeiro uma certa quantidade de favelas que, predominantemente, a cor das pessoas é da cor branca, fruto desse êxodo rural, fruto do nosso processo de colonização. Então, um projeto como esse, que impõe uma data alusiva ao dia do extermínio da pessoa negra nos faz crer que isso é uma realidade, quando, na verdade, eu sou veementemente contra essa teoria estapafúrdia de que existe extermínio de pessoas negras. Ainda mais, nós parlamentares do Rio de Janeiro não podemos considerar que existe extermínio de quem quer que seja por parte da autoridade policial. Então, por isso, presidente, sem querer acirrar mais as questões ideológicas que já estão acirradas nessa casa, mas, como parlamentar, eu tenho que me posicionar e não posso permitir e quero muito que não só a bancada que defende a polícia, a bancada do meu partido, mas os outros deputados botem a mão na consciência e não permitam que uma narrativa nos seja, mais uma vez, imposta e que, gradativamente, vai acontecendo, vai passando, todas as pautas são evadas de projetos que, objetivamente ou subliminarmente, tentam nos impor uma coleira ideológica e é isso que eu pretendo desde já não permitir, presidente. Muito obrigado pela democracia de sempre e por permitir o debate e faço, de fato, um apelo a que todos os deputados da casa reflitam e rejeitem esse projeto, ao meu ver, com todo o respeito à parlamentar que apresentou, mas um tanto quanto estapafúrdio de querer nos calar e censurar. Nós pensamos contrário e, diferente de alguns, estamos em favor e ao lado das forças policiais. Obrigado, presidente. A presidência abriu a possibilidade de fazer o encaminhamento da votação nominal. Vou abrir também para fazer o contraditório. Alguém queira fazer o contraditório? Ok, vamos à votação. Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Presidente, uma questão de ordem. Eu iria aguardar o momento da declaração de voto para fazer o contraditório, mas se fosse... Não, eu abri. Não era o momento de discutir a matéria. Isso. O momento do destaque. Aí eu abri o precedente para o deputado Rodrigo. E aí fiz a minha... É, foi o que eu percebi. Mas eu fiz e ninguém falou. Eu vi que a senhora... Não, não, mas o senhor acabou de perguntar. Eu tinha que caminhar pela bancada, presidente. Eu sabia que abriria. É, não sabia que o senhor iria... Mas isso que eu falei, então, isso que eu deixei claro. Já demorou. Ainda demorei e esperei vocês falarem. Agora você vai caminhar no momento do destaque. Pode ser? Não, sem problema nenhum. A gente encaminha no momento do destaque, sem problema nenhum. Ok, Flávio? Fazendo até a primeira e a segunda chamada, presidente. Deputada Adriana Baltazar, deputada Alana Passos, deputada Alana Passos, deputada Alexandre Freitas. Está ao meu lado aqui votando pela abstenção. Deputado Alexandre Kinnoploch. Deputado Alexandre Kinnoploch. Deputado Anderson Alexandre. Alexandre Kinnoploch votou não no grupo. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Ciliano vota sim. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes. Deputado Bebeto. Bota sim, presidente. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Macedo. Seu presidente, voto sim. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático. Ninguém pode negar o racismo. Ninguém pode negar a violência. Você não pode querer desqualificar quem faz um projeto para prevenir o racismo e a violência. A gente está querendo valorizar a vida. Está coberta de razão a Mônica Francisco. Então, eu voto sim com convicção de que a Assembleia não pode se omitir a casos diários de racismo e violência. Então, eu voto sim consciente pela aprovação do projeto. Deputada Célia Jordão. Voto sim, presidente. Já parabenizando a iniciativa da deputada Mônica, porque é nosso dever proteger a juventude. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista votou não no grupo. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Comandante, com todo o respeito ao autor, trair a causa aí, mas acho que está mal colocado esse projeto aí. Eu vou votar ao contrário. Ok. Deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, o Brasil é um país rico, diverso, com uma construção étnico-racial de três grandes raças, mas que têm entre si as suas racialidades. Então, é um país muito diverso, mas que ainda assim, numa diversidade populacional, tem, segundo dados do Anuário da Segurança Pública, oito a cada dez vítimas da letalidade da violência policial são negros. Então, não é maquiar a realidade, não é nada diferente da realidade, trazer um projeto que trata da temática do genocídio, mas indo além, desfazendo polarizações que só interessa àqueles que têm um debate muito reduzido. Eu aqui, no meu parecer, eu inclusive relatei o termo genocídio, o significado de genocídio, que não se dá apenas pelo extermínio oriundo da violência bélica, mas se dá pela falta de oportunidade, pela falta de acessos. Descrevi aqui a falta de acesso nas universidades públicas, a precarização das escolas, tudo isso são braços do genocídio. O genocídio é o apagamento histórico da contribuição de grupos étnicos ou raciais à história do Brasil. Então, não tem aqui apenas um sujeito envolvido, está coletivizado a responsabilidade de lidar com o racismo por todos aqui, todos e todas, as deputadas negros, brancos, nordestinos, indígenas, todos. Então, o voto ao projeto é mais que favorável e reitero e saúdo a proposta da autora deputada Mônica Francisco. Deputado Daniel Librelon. Voto sim, presidente. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Eleomar Coelho. Ascensão, Eleomar. Voto sim, presidente. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico. Deputado Eurico Júnior. Voto sim, presidente. Mais tarde eu vou fazer uma visita aí, Eurico. Oi. Mais tarde eu vou fazer uma visita. Eleomar não está, mas vai eu. Voto sim. Voto sim, presidente. Deputado Fábio Silva. Estou esperando. Não, não. Fábio Silva. Fábio Silva votou não no grupo. Ok. Vai estar atrasando. Deputado Felipe Soares. Votou não no grupo. O deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, voto sim. A gente precisa reafirmar o direito à vida da nossa juventude negra. Hoje, a principal causa-morte de um jovem negro é a violência. Ele morre em decorrência da violência. Isso precisa ser modificado. Para isso, a gente precisa reconhecer o problema e reafirmar esse direito à vida. Então, o projeto da deputada Mônica é muito pertinente e a gente vota favorável. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Voto sim, presidente. Deputado Gustavo Schmitt. Deputado Gustavo Schmitt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jalmir Cabral. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Vemos no Estado Democrático e Direito. Mas eu tenho um seguinte posicionamento sobre essa questão. Eu sou criado em comunidade também. Sou nascido e criado no Mutuapira. Depois me casei e fui morar no bairro Boa Sul. Sou gonsalense. Lamento muito a questão da morte do João Pedro. Tenho amigos que são próximos do João Pedro. Na condição de vereador naquela época, me coloquei à disposição também sobre essa questão. Mas existem algumas situações desse projeto que eu não concordo. E, por isso, meu voto é não. Deputado Jorge Felipe Neto. Votou não. Deputado Alucinha. Voto sim, presidente. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Presidente, serenamente, sim. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Voto sim, presidente. Deputado Marcelo Dino. Eu vou votar sim. Votou não, Marcelo Dino. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Pacheco. Os termos usados são, no mínimo, inadequados. Então, sendo assim, meu voto é contrário. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, nós construímos o substitutivo da CCJ, portanto, com muita tranquilidade. O substitutivo apresentado acolhe o tema com muita serenidade. Meu voto é sim. Deputado Márcio Abraão. 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 Quero elogiar aqui o deputado Márcio Pacheco pela sensibilidade de construir um substitutivo que atende ao tema que nós estamos tratando nesse momento. Portanto, meu voto é sim. Deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. Meu voto é sim, mas eu gostaria de usar por um instante a palavra. É autora, o deputado Márcio Gualberto mencionou autor, mas é autora do projeto. E o projeto é fundamental para que a gente dispare e provoque um debate extremamente necessário. Ele é, sim, fundado em muitos elementos de conteúdo teórico, metodológico e científico, inclusive o termo genocídio, que não consta mais da redação do substitutivo, mas é um termo teórico, metodológico, científico, com constatação, inclusive, dos institutos de pesquisa do Estado brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Instituto de Segurança Pública. O Atlas da Violência, por uma década de 2008 a 2018, atesta que mais de 70% das vítimas da violência letal, e a gente precisa falar da violência policial letal e da letalidade da forma da segurança pública, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, que não pode mais deixar com que a gente naturalize a frase recorrentemente repetida de polícia que mais mata, polícia que mais morre. Isso é extremamente desconfortável, extremamente descolado do contexto de sociedade que a gente quer construir, a gente precisa discutir. É importante que haja o contraditório, é importante que a gente coloque na mesa as nossas questões, mas acho extremamente deselegante, leviano, dizer que os termos cunhados para a proposição da justificativa do projeto não têm base científica, não têm base teórico-metodológica. Isso é, no mínimo, uma deselegância, para não dizer uma falta de respeito a quem produz um projeto de lei, com diálogo com a sociedade, estudando para poder produzir um projeto de lei, que seja, de fato, de incidência na realidade concreta das pessoas. Nós conversamos ontem com os pais do João Pedro, nós pedimos permissão para utilizar o nome, nós nos inspiramos na produção legislativa de um outro parlamentar. Então, o que a gente faz é com muita responsabilidade. Eu acho que a gente precisa ter projetos como esse que reconheçam que há, sim, no Brasil, um processo de racismo estrutural e institucional que vitimiza as juventudes negras, sobretudo, já muito bem dito aqui pela deputada Dani Monteira, que é uma estudiosa do tema e que é uma jovem também e que faz um diálogo muito profundo. A gente precisa discutir as polícias, a gente não pode, repito aqui, continuar achando natural dizer que nós, aqui no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, temos a polícia que mais morre e mais mata. Não é real que tenhamos ou geriza as polícias. As sociedades não podem prescindir delas, mas nós precisamos discutir em sociedade as polícias que queremos e a segurança pública que queremos. Nós não podemos mais continuar todos os dias contando mortes, principalmente de grupos populacionais específicos. É muito específico, os dados científicos produzidos em institutos públicos do Estado e do Brasil, do governo federal, dão conta dessa letalidade. As universidades produzem, os institutos de segurança pública produzem e a vida real, a concretude dela, demonstra o que a gente está dizendo. A gente teve a Caitlin Romeu na semana passada. Isso é, sim, decorrência, é consequência da letalidade policial e da manutenção de uma segurança pública. Já estou finalizando de um projeto de segurança pública que é danoso à sociedade brasileira, toda ela, aos policiais, às policiais, à sociedade, mas, sobretudo, às populações pretas e pardas. Então, o meu voto é sim. E reiterando aqui que o projeto não é de maneira nenhuma raso e, sim, estamos em partidos políticos, ocupando a Assembleia Legislativa no Estado do Rio de Janeiro. Todos e todas aqui têm cunho ideológico, senão não seríamos pertencentes a siglas partidárias. E, sim, devemos politizar os temas, porque, para isso, nos tornamos políticos e políticas. Senão não faz sentido estarmos aqui, numa Assembleia Legislativa, fazendo parte de siglas partidárias e produzindo política. É sem sentido. Então, só para ratificar aqui e declarar o meu voto sim ao projeto. Deputado Noel de Carvalho votou sim no grupo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Renata Souza. Sr. Presidente, elogiar a ação da deputada Mônica Francisco, que, com muita veemência, traz em debate um tema tão fundamental e importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é, sim, o genocídio da nossa juventude peta. Lamentar que a palavra genocídio já foi retirada do projeto. Então, portanto, falta com a verdade o deputado que aqui colocou que a palavra genocídio ainda fazia parte do projeto. Lamento por ter retirado, mas também não posso corroborar com a inverdade. Então, nesse sentido, não só esse programa poderia chamar João Pedro, como também Cateline Romeu. A gente está aqui numa situação completamente devastadora de uma política pública de segurança que aposta na lógica genoticida de morte da nossa juventude preta, da nossa juventude pobre, que estão nas favelas e nas periferias. Parabéns, deputada Mônica Francisco, seguimos na luta pela nossa juventude negra e disso não temos vergonha. Deputado Renato Zaca votou não no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, já que gostam tanto de números, no Brasil são 14 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. E aí, me causa espanto e perplexidade que a deputada autora do projeto, que é presidente da comissão de trabalho dessa casa, e que deveria, portanto, zelar para o pleno emprego, inclusive da população que ela diz defender, a população da periferia, que é vítima do subemprego, o partido dela lançou um edital essa semana para contratar um profissional de marketing. E, pasmem, presidente, estava ali bem claro que a modelagem de contratação não era com carteira assinada, era sim por PJ, obrigando a pessoa física a abrir um PJ para ser contratado pelo PSOL, o partido da hipocrisia, que começa até no nome, porque defende socialismo e liberdade, e que diz ser defensor de direitos, mas é o primeiro a burlar direitos. Está muito claro para mim, eu sou em favor da polícia, estarei sempre em favor da polícia. Não vou aceitar coleira ideológica, obviamente que essa é uma casa política, mas esse tipo de narrativa que tenta vilanizar a polícia o tempo inteiro, enquanto eu estiver aqui, não permitirei. Meu voto com orgulho e com muita tranquilidade e serenidade, é não. Deputado Ronaldo Anquieta, votou sim no grupo. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Rosenberg Reis, votou sim no grupo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo, votou sim no grupo. Deputado Samuel Malafaia. Presidente e novos colegas, eu acho esse projeto forte demais para considerar morte, assassinato de jovens só os negros. Acho que o Brasil precisa desenvolver, se desenvolveu nosso Estado também, na proteção à juventude. E tem jovem morrendo, branco, pardo, negro, é uma catástrofe. Então, eu não posso votar isso. Gostaria de votar, mas eu acho que teria que estar a ênfase ao problema principal que nós temos. Claro que ninguém quer que os negros sejam mortos, ninguém quer ver genocídio aqui na nossa terra, mas ele não traduz, a meu ver, salvo Jesus melhor, a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo genocídios de jovens, branco, negro, pardo. Então, eu não me sinto, eu quase voto favorável, mas não me sinto à vontade para votar favorável. Portanto, infelizmente, por causa dessa consideração que não é geral e não abrange as amei milhares de mortos de outra cor de pele, eu voto não. Deputado Sérgio Fernandes votou sim. Deputado Subtenente Bernardo. Voto sim. Gostei desse voto sim. Ele é homem. Eu não te vi hoje ainda, Sub. O senhor considera o meu voto, presidente? Não. O Elma Lafayette votou não. Não, não. Obrigado. Subtenente Bernardo, cadê o senhor? Estou na área. Voto sim. Se derrubar, é pênalti. Se não derrubar, é gol. Se derrubar, é pênalti. O Romário vai bater sem goleiro. Tia Ju. Tia Ju. Senhor presidente, me ouve? Sim, agora sim. Senhor presidente, antes de saber, até mesmo, de forma bem breve, de dar o meu voto, o projeto acabou criando aí uma discussão muito saudável. não vejo como uma discussão danosa, muito saudável, colocando pontos e contrapontos. E aí, presidente, me veio aqui a questão do substitutivo da CCJ, porque, por exemplo, eu tentei ter acesso, mas não tive ainda. Eu não consigo visualizar de que forma ficou o desenho. pelo comentário dos colegas, saiu a palavra genocídio, mas se o Márcio Pacheco pudesse ler para a gente, presidente, como ficou o substitutivo, porque eu não consegui ter acesso. Mas... Porque aí a gente não sabe como ficou o desenho. Aqui, todas as colocações são pertinentes. Eu não vejo... Eu vejo conhecendo a deputada autora do projeto, Mônica Francisco. Em hipótese alguma, a intenção dela é culpabilizar a polícia em si, o policial, no exercício do seu trabalho, que muitas das vezes são orientados a cumprir suas ações e missões. Por que jovens... Esses jovens que morrem, na sua maioria, são negros? Porque são os que moram na periferia e nas comunidades. Isso aí já é muito posto, nós já sabemos, nós já visualizamos isso. O comentário do deputado Samuel Marafaia também é pertinente. Eu acho que vale, Mônica, porque na periferia... Deputada Tia, o deputado Márcio acabou de disponibilizar... Ah, corta. Eu vou ler para a vossa excelência. Ah, lê que eu termino a minha fala. Pode ler. Altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Luta pelo Fim do Genocídio da Juventude Negra no Estado do Rio de Janeiro. Lei João Pedro Matos. Artigo 1º. Fica incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Luta pelo Fim da Violência contra a Juventude Negra a ser celebrada anualmente no dia 18 de maio. Artigo 2º. O anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, passa a melhorar com a seguinte redação. Calendário de dados comemorativos do Estado do Rio de Janeiro. Dia Estadual de Luta pelo Fim do Genocídio da Juventude Negra no Estado do Rio de Janeiro. Lei João Pedro. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá promover campanhas, atividades e ações públicas durante o mês de maio visando o enfrentamento à violência contra a juventude negra, bem como o fomento do debate público sobre o racismo estrutural, violências dos direitos da população negra. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ouviu, tia? Ouvi. Então, continuou como a luta do combate ao genocídio. O termo genocídio não foi retirado do projeto como foi colocado. Foi retirado no artigo 1º, deputada. No 1º. Mas na emenda... Não, ele ficou na emenda por conta de uma subemenda, mas o TO do projeto no artigo 1º e no 3º foi retirado. E em nenhum momento consta no projeto, por um entendimento dado no CCJ, inclusive com os autores e com o debate amplo que foi feito, de que esta violência que trata das datas comemorativas é causada pela polícia. Em nenhum momento o tema do projeto não é esse. E nós tivemos um cuidado, o deputado Marta Rocha que acompanhou, inclusive de que a autora mantivesse a sua intenção de defender, mas que não houvesse nenhuma politização dessa matéria em nenhum momento nem do lado A nem do B. A autora tem o direito de manifestar, de fazer a defesa. Mas a CCJ teve o cuidado e o zelo, de respeitando a intenção da autora defender uma ideia mais central. E por isso esse é o TOA. Em nenhum momento nós estamos tratando de genocídio no projeto. A emenda manteve, mas o projeto inteiro trata de uma violência causada, sim, na juventude negra, que não é necessariamente pela polícia. Os jovens negros são, sim, vítimas de violência da sociedade, da população, e muitas vezes, como nós acabamos de ver, de pessoas ricas. Aquele jovem que foi vítima de racismo no Leblon, ele não foi vítima de racismo da polícia, ele foi vítima de racismo do dono de uma loja de uma loja famosa. Então, portanto, essa violência... Nós não estamos tratando desse projeto da violência policial. Estamos tratando de uma violência causada, sim, inclusive por pessoas de altíssima classe social. Então, eu quero dizer aqui... Obrigado, Marcos. Não há nenhum problema em se tratar isso. Perdão, seu presidente, aqui eu me manifestei na hora errada. Obrigada, Marcos. Eu fiz essa provocação, presidente, até mesmo para que ficasse bem claro que o projeto está tratando da questão da violência. Quando se põe a cor da pele, eu também compreendo, por conta da maioria, da sua maioria presente nesses territórios, serem negros. E aí foi posta também a questão dos nordestinos. Eu sou nordestina, mas também sou negra. Eu sou nordestina e negra. Na sua maioria, há uma miscigenação. O nordestino, na sua essência, só para corroborar, ele é muito misógino. Ele tem origem portuguesa, holandesa, tem origem indígena e origem africana, principalmente do Quênia, que eu entendo muito bem as minhas origens. Então, o projeto trata exclusivamente do combate à violência e à discriminação, trazendo a alusão ao jovem que foi assassinado, mas não trazendo a alusão à polícia, porque eu sou superdefensora da polícia. Eu defendo e continuarei defendendo os nossos policiais. Sinto muito quando um policial tomba, acho muito covarde. Enfim, presidente, já encerrando, eu voto sim com muita tranquilidade, entendendo que o projeto trata de uma abertura, de uma discussão, de uma reflexão, de uma rememorização do que o Márcio Pacheco trouxe aí, que é um fato existente de várias discriminações e o combate de vários processos sociais que a gente precisa estar discutindo e debatendo. Com essa perspectiva, eu voto sim com tranquilidade, apoiando sempre os nossos policiais, apoiando sempre a nossa parcela da sociedade renegada às comunidades, às favelas e ausente de tantas coisas. Eu voto sim, vamos ao debate, vamos discutir, vamos comentar, vamos falar disso em uma data do ano. Parabéns, Mônica. Deputado Valdo Seaza, Deputado Valdo Seaza, ponte esquerda. Aí. Valdo Seaza, voto sim, senhor presidente. Deputado Valdeci da Saúde, votou sim. Deputado Vandro Família, votou não. Deputado Valdeque Carneiro, está aberto o seu som, é, L, então? Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, antes de dar o voto, eu queria só registrar aqui a excelente participação do deputado Márcio Pacheco, numa reunião que teve ontem, puxada pela Comissão de Direitos Humanos, com 17 lideranças comunitárias da área do Linde. O Márcio tem uma participação brilhante que eu queria aqui registrar, porque tem a ver com esse tema que nós estamos tratando aqui. sobre o projeto, André. Eu quero dizer muito brevemente o seguinte, que negar o recorte racial nas desigualdades sociais, na violência contra a juventude, na intolerância religiosa, que, aliás, a gente tem tratado da CPI, é uma nova forma de cegueira, é uma nova forma de negacionismo. Os dados que indicam isso, os institutos que mapeiam a violência no Rio de Janeiro, e não estou falando só de ONGs, não, André, eu estou falando do Instituto de Segurança Pública do ISP, que é uma entidade oficial de mapeamento e estudos sobre os indicadores de violência no nosso Estado. Por isso, André, embora hoje não seja domingo, o livro hoje é Ensaio sobre a Cegueira, de José Salamago. E o voto é sim, cumprimentando a deputada Mônica Francisco. Deputado Wellington José. Voto sim, senhor presidente. Deputada Zeidã. Zeidã votou sim. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Votou não a deputada Alana. Deputado Anderson Alexandre. Votou sim. Deputado Anderson Moraes. Votou não. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes. Votou sim. Deputado Brazão. Votou sim. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Presidente, presidente. Jaumir Júnior. Sim, Jaumir. Pela ordem, pela ordem. Mediante a manifestação do nosso presidente da CCJ, em ida de governo, Márcio Pacheco, até porque eu não tive acesso ao substitutivo, eu gostaria de reconsiderar minha votação. Ok. Eu vou registrar. Qual é o voto, Jaumir? Meu voto agora é sim, presidente. Mediante a manifestação, excelente manifestação, por parte do deputado Márcio Pacheco. Nosso grande líder. Deputado Chico Machado. Provocado pela Tia Ju, hein? Foi computado. Alexandre Quinoploque. Obrigado, Tia Ju. Muito obrigado. Sim, foi computado sim. Valeu, obrigado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Imperador de Madureira. Está sem som. Olá, presidente. Eu voto sim. Sobretudo com muita tranquilidade, viu? Eu voto sim. Favorável. Quero dizer que estou com saudade de você. Eu também. Você tem embaixado muito, mas eu não posso mandar minhas saudações no ar. Não vou falar, mas eu ia falar. Saudações. Mas vou ficar quieto, porque o senhor me pediu, pelo amor de Deus, para me ficar quieto. Ficar lá, eu estou errado. Sou seu fã de Olívio. Deputado Doutor Deodalto. Voto sim, presidente. Ok. Deputado da Enfermeira Regiane. Presidente, primeiro eu queria me desculpar aí pelo atraso. Cheguei aqui no gabinete agora. E eu queria externar meu voto parabenizando a deputada Mônica Francisco. Na realidade, esse projeto de lei é um projeto de lei de suma importância num país que mais assassina juventude, jovens negros. A violência, aqui se discute se é violência ou se é genocídio. Eu acho que essa questão é independente, porque o que ocorre é que a nossa juventude, a nossa juventude negra, favelada e periférica, esses, sim, estão sendo... violentamente assassinados e é necessário que a gente tenha um dia de luta pelo fim desse genocídio. E eu acredito, Mônica, que para você fazer esse projeto de lei, conhecendo você como a gente conhece aqui, você certamente estudou seu gabinete, buscou a situação estatística do que está acontecendo e buscou se inteirar cientificamente para apresentar esse projeto de lei. Então, eu que já sou uma deputada do meu terceiro mandato, que não surfei em processo eleitoral de ninguém, principalmente do governo federal, eu aqui admiro muito o seu trabalho e falo, poucos aqui dentro apresentam projetos de lei com tanta sensibilidade como vossa excelência tem apresentado aqui no parlamento fluminense. Então, meu voto é sim, chega de extermínio deliberado contra a nossa juventude negra e vossa excelência está de parabéns por apresentar um projeto que cria um dia de luta, um dia de basta, um dia de discussão, um dia para a gente falar chega de matar quem mora na favela e quem é preto. Parabéns, deputada Mônica. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputada Franciane Mota, votou sim. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Presidente, me pulou. Giovanni Rattin já tinha votado sim, Giovanni. Ah, esse foi, para mim já estava em outro. É a segunda chamada, tá? Tá, tá ok. Valeu, presidente. Valeu. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella votou sim. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Votou sim. Deputado Pedro Ricardo. Votou sim. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputada Adriana Baltazar. Votou abstenção no grupo. A presidência vai proclamar o resultado. Deputado Marcos Vinícius. 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 votaram presidência proclama resultado votaram 59 senhores parlamentares 15 não duas abstenções e 42 votos sim substitutivo foi aprovado salvo os destaques a sobre a mesa requer o destaque pela aprovação da emenda 19 e tem um outro eu queria fazer um encaminhamento aqui a bancada do PSL se tem deputado Charles Batista líder do PSL se é possível nós fazermos em bloco essa votação dos dois destaques algum outro parlamentar do PSL que possa falar ok então vamos lá a sobre a mesa requer o destaque requer o destaque pela aprovação da emenda 19 os senhores que aprovam e merecem como estão rejeitados a sobre a mesa requer o destaque a emenda 19 pela aprovação os senhores que aprovam e merecem como estão rejeitados ficou aprovado o projeto original que vai a autógrafo para declarar presidente declaração de voto presidente ao final declaração de voto presidente declaração de voto senhor presidente Rodrigo Amorim então um instante lá peraí são Mônica Francisco Dani presidente Dani Monteiro Dani por favor Mônica Dani Amorim Amorim Renata enfermeira o fato é que eu vou insistir enfermeira mas algum outro parlamentar então para declarar o final Mônica Dani Rodrigo Amorim Renata enfermeira Cláudio Serafim Cláudio Serafim Márcio Alberto Aldeque Carneiro presidente uma questãozinha de ordem bem rápido eu também presidente alguns parlamentares pediram a coautoria então eu quero autorizar para quem quiser a coautoria ao final eu vou colher pode deixar então a gente também quer falar então vamos lá Mônica Dani Amorim Renata enfermeira Cláudio Serafim Igualberto Valdeque e Kinoploch anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 4291 de 2021 de autorização do deputado subtenente Bernardo e Luiz Paulo que altera a lei 8.426 de 1º de julho de 19 na forma que menciona pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Transporte e Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento de Finanças de Associação Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente o parecer é pela Constitucionalidade com emenda da Comissão de Transporte da Comissão de Transporte da Comissão de Transporte Sr. Presidente deputado Luiz Paulo deputado vossa excelência vossa excelência vossa excelência vossa excelência foi favorável pela Constitucionalidade com emendas ou emenda 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 supressiva uma emenda supressiva ok então vamos lá vamos colher os votos deputado Luiz Paulo deputado Márcio Pacheco eu roubo de vossa excelência um minuto de sua atenção porque eu só suprimiu o artigo 1b o artigo 1b ele único e exclusivamente dava um prazo de 40 minutos para que o cidadão que tivesse sem a carteira de habilitação pudesse telefonar para casa ou mandar uma mensagem por zap pedindo que outra pessoa devidamente habilitada fosse no local da operação para retirar o carro e o senhor suprimiu porque achou que esse tempo era muito curto e o senhor fez uma análise de mérito então eu queria pedir a vossa excelência antes de proferir meu voto se poderia dar o parecer pela constitucionalidade e em plenário a gente amplia um pouco esse tempo e dá uma redação clara que é só o tempo na operação para alguém chamar alguém e levar o carro antes de ir para a rebote é possível senhor presidente é deputado Luiz Paulo eu queria dizer que vossa excelência tem razão porque a análise que eu fiz é de mérito e na CCJ cabe aqui análise de forma então considerando que no mérito eu divirjo dessa posição eu vou fazer esse debate em plenário no mérito na forma ou eu vou mudar o meu voto pela constitucionalidade e no mérito eu depois faço o debate com vossa excelência em plenário então o parecer senhor presidente eu vou alterar o parecer para a constitucionalidade único e simplesmente senhor presidente eu acompanho o relator deputado Marcio Cacheco e agradeço a consideração que teve em reconsiderar o voto então vamos lá para emitir e parecer pela comissão de transporte o nosso passista de madureira imperador presidente da comissão de transporte deputado Dionísio Lins presidente o senhor sabe que eu sou seu fonte tem que dar uma comenda da portela ao senhor tem que dar uma comenda da escola de samba império serrano e o próximo e quando abrir o nosso samba e o botiquim tanto do império como o botiquim da portela vossa excelência vai estar lá com o presidente da alergia eu voto efetivamente com a comissão com a CCJ ok pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado delegado Carlos Augusto delegado Carlos Augusto coronel Salema deputado coronel Salema vou acompanhar a CCJ aí presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões primeiramente pedir coautoria da deputada para a deputada Mônica do projeto 4127 vossa excelência me concede deputado óbvio presidente com muito honra eu gostaria só de acrescentar que a gente já havia pedido anteriormente a inclusão da bancada do pessoal na coautoria mas não foi registrado eu coloquei agora no grupo um novo pedido de inclusão da bancada do pessoal na coautoria deputado Carlos Mique coautor Luiz Paulo coautor Valdéio Carneiro coautor Dani já está porque é do pessoal Flávio já está do pessoal Bebetão tia Ju Dionísio Lins ok agora para as declarações eu só queria dizer tia Lucinha a tia falou foi a tia ou foi outra deputada que falou na verdade tem um poeta em Paraty chamado Luiz Pirequet que ele define bem essa miscigenação nossa ele diz euroafroíndio euroafroíndio eu ok e é uma discussão que ao final é se a gente é contra ou não o genocídio de jovens negros né por favor né foi eu que falei presidente sobre a miscigenação nordestina né que é muito rica muito rica eu orgulho disso deputada Mônica por favor para a declaração de voto muito obrigada presidente eu queria só reiterar e rememorar aqui uma fala da tia Ju também da enfermeira Rejane deputada enfermeira Rejane duas deputadas experientes que é muito nítido para todos e todas nós quando a gente faz projetos né obviamente e sem nenhum juízo de valor né para que a gente possa ter uma relação mais profunda com a base eleitoral com a militância que nos trouxe até aqui né projetos em consonância com aquilo que a gente acredita com as bandeiras de luta que a gente traz é isso é do cerne da produção legislativa da atuação política né ou deveria ser pelo menos a gente não faz nenhum projeto sem que haja diálogo e essa é uma premissa que não é só minha é de muitos deputados e deputadas aqui que sabem da importância da nossa presença nessa casa legislativa é importante que a gente esteja aqui para vocalizar os grupos que a gente pertence os grupos que acreditam na nossa atuação parlamentar mesmo que não tenham votado na gente mas que olham para a nossa atuação séria né respeitosa ideológica porque todos os deputados e deputadas aqui tem sim uma ideologia se não tivessem não haveriam ingressado e não teriam ingressado na carreira política então a gente precisa reaprender eu acho muito interessante quando inclusive o presidente dessa casa fala que a gente deveria ter cursinho para ingressar no parlamento para entender o que é ideologia o que é politizar pautas porque tudo aqui é político a nossa existência é política e quando a gente produz um projeto de lei a gente faz um diálogo seja ele inspirado em outra produção legislativa anterior recente a gente qualifica a gente qualifica a nossa atuação para esse projeto quando a gente ressalta a questão do genocídio da juventude negra e periférica porque sim jovens negros e jovens brancos morrem sim mas todas as estatísticas computadas ao longo desse processo de mais de 30 anos de uma política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro e de uma década que compreende 2008 a 2018 pelo próprio Atlas da Violência produzido por órgão de estado e do Instituto de Segurança Pública dão conta de que a gente tem mais de 60 mil mortes de jovens negros compreendidos entre pretos e pardos no Brasil isso é de todas essas mortes das 60 mil 77% mais de 77% são de pessoas negras e e é importante que a gente discuta isso aqui que a gente acabe com o racismo de denegação que nega o óbvio que nega o que a gente observa mas o que é computado cientificamente que há uma letalidade maior entre as juventudes negras no país pretas e pardas e isso decorre majoritariamente de violência letal policial isso é bom é bonito de dizer não isso é uma tragédia que a gente precisa mudar isso é uma tragédia que a gente precisa chamar a atenção da sociedade a gente não deveria estar aqui discutindo isso muito pelo contrário a gente devia estar aqui discutindo de que forma a gente garante uma polícia no estado do Rio de Janeiro que deixe de morrer como mosca e que mate pessoas negras como moscas a serviço de uma política de segurança pública que não nos serve mais era isso que a gente deveria estar discutindo como garantir a vida dos profissionais da ponta da pista da segurança pública porque são esses que morrem mais negros também pardos também palpelizados expropriados extremamente precarizados era isso que a gente devia estar discutindo e celebrando sim fomos miscigenados temos essa marca da nossa nação mas fomos frutos de estupro e isso também a gente precisa discutir as nossas mulheres negras foram estupradas a miscigenação começa com estupro e a gente precisa se debruçar são verdades dolorosas ruins incômodas ninguém gosta de falar disso mas a gente precisa falar porque o poder está na nossa mão e a gente precisa fazê-lo para melhorar a vida das pessoas a vida do povo eu quero muito agradecer a essa casa mesmo os que votaram o contrário é importante porque trazem debates fundamentais e importantes a gente não gosta é que se deturpe o debate que se desvirtue o debate que diga que a gente fez o que não fez isso é ruim mas é importante que a gente tenha diversos olhares para que a gente converse e construa uma sociedade melhor então eu quero muito agradecer a aprovação desse projeto quero mandar um abraço para os pais do João Pedro que estão assistindo nesse momento agradecer pelo respeito com que receberam essa proposta com que nos procuraram para essa conversa ao coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública o doutor Fábio Amado e pessoas com quem a gente conversou o vereador José Mar do PSOL de São Gonçalo com quem dialogamos profundamente com a sua assessoria jurídica e a nossa assessoria jurídica que pesquisou muito para que a gente pudesse apresentar uma peça de qualidade no nível da sociedade fluminense e no nível da produção dessa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que é uma casa que vem trabalhando de maneira impecável para garantir projetos políticos que de fato respondam à necessidade dessa sociedade desse tempo para finalizar a minha fala e a minha declaração de voto em agradecimento a essa casa eu quero reiterar que a gente precisa ajudar cada vez mais que a gente se eduque reeduque que a gente desconstrua pensamentos que não atendem mais à conjuntura e à realidade da sociedade brasileira cada vez mais os próprios pretos e pretas começam a ocupar espaços e dar voz às suas opressões e isso é fundamental sejam nordestinos nordestinas sejam sudestinos e sudestinas sejam de qual origem forem é importante ter uma baiana retada como a tia Ju aqui ter mulheres negras como nós temos na liderança de bancadas enobrecendo o debate e garantindo que a população negra tenha voz não queremos mais que falem por nós nós sabemos muito bem falar e produzir política para que a gente deixe de morrer como mosca e ainda com filho na barriga porque é isso que está acontecendo nossa juventude negra já morre com filho na barriga foram 500 mulheres vitimadas pela violência letal 15 estavam grávidas é isso que a gente quer acabar é isso que a gente quer diminuir não é bonito ver um policial levar um tiro na cabeça para concluir deputada Mônica para concluir não é bonito ver uma jovem grávida levar um tiro no tórax ninguém quer conviver mais com isso a polícia que mais mata e mais morre a juventude que continua morrendo e a população negra sendo relegada a cidadãs cidadãs de segunda classe obrigada próxima para a declaração de voto muito bem a deputada Dani eu estou presidindo momentaneamente o presidente precisou se ausentar só para dar uma satisfação aos pares ele me pediu para presidir próxima é a deputada mais jovem no parlamento Dani Monteiro obrigada deputada presidente tia Ju e me perdoe a ministra Damares mas mulheres de luta vestem rosa sim também e vestem a cor que elas quiserem estamos aqui em sintonia deputada presidenta queria aqui gente nessa declaração de voto externar bastante satisfação com a aprovação desse projeto queria retomar a memória porque eu acho também que tudo na vida a gente precisa de memória até para que a gente entenda o quanto que a gente se transformou no processo para que não se repita os mesmos erros novamente e para que se acerte e hoje o debate que a gente fez me recordou me rememorou muito o debate que a gente fez no início da legislatura um projeto que deputada Mônica e deputada Renata juntamente comigo apresentamos aqui nessa casa que era um projeto de resolução sobre o combate do racismo estrutural naquela época a gente travou um debate muito difícil o debate do racismo estrutural ainda era para o parlamento fluminense um debate um pouco distante lembra aquela época de fazer referência ao ar fresco que atrás da mesa diretora no palácio Tiradentes e em referência a diversos deputados que havia em outro momento deputados distritais inclusive nem era a nossa assembleia do estado mas ali só tinham homens e sua grande maioria o que aparentava mesmo o ar fresco tendo seus tons acépia em sua maioria brancos a gente até brincou na época que o avô do Bruno Dauari devia estar ali na pintura enfim mas brincadeiras mais a parte a gente fez um debate muito sério e naquele momento ao demonstrar aquele ar fresco muitos deputados perceberam que a gente debatia ali que quando a gente fala do racismo no estado brasileiro a gente não está falando de governador A ou B a gente não está falando de parlamentares da legislatura A ou B a gente está falando de uma política de estado uma política que se perpetua e que cabe a nós não é nossa responsabilidade tudo o que aconteceu 300 anos antes mas que a gente pode sim traçar caminhos diferentes e aqui com muita tranquilidade eu queria trazer para minha declaração o que foi o esclarecimento que trouxe aqui o deputado Márcio Pacheco eu fiquei extremamente emocionada com a reflexão que trouxe o deputado e ainda mais emocionada quando eu percebi o quanto que a gente caminhou do projeto de resolução do racismo estrutural até esse momento da votação desse projeto isso porque a gente não deixou o debate não circular entre nós muito pelo contrário fomos lá com a nossa sinceridade dos debates eu reivindico muito a fala do deputado Márcio Pacheco aqui porque sei do quanto que debatemos de lá para cá sobre proposições que atendam garantias de direitos para a nossa juventude para as nossas mulheres e com muita tranquilidade eu declaro aqui a emoção deputado Márcio que abriu a câmara muito obrigado deputado Márcio pela sua fala aqui pelo seu esclarecimento não só sobre a temática do genocídio mas do debate que foi travado na CCJ a nossa democracia se fortalece eu acho que aqui não há derrotados e vitoriosos há o fortalecimento da nossa democracia e agradeço muito agradeço também deputado Luiz Paulo que esse final de semana conversávamos sobre a miscigenação e reforçávamos o quanto que a miscigenação a princípio traz uma mistura de diversidades históricas e culturais que favorece a evolução humana como um todo o problema é que na maioria das vezes a miscigenação ela veio atrelada de inúmeras violências então quando a gente fala da necessidade de acender a contribuição negra indígena na nossa sociedade não é para ter demérito a contribuição das raças brancas mas entender que há uma supervalorização dessa contribuição eu estou aqui gente não seria nada nessa vida sem os chás medicinais da ancestralidade indígena e sem o tempero africano a minha família tinha um apelido a infância um pouco racista obviamente que me chamavam de preta do cabelo mais ou menos porque meu cabelo é fino e faz algumas ondulações não é o tipo 4A, B e C que são os cabelos das etnias negras mais crespos o meu cabelo tem mais ondulações e a época era um apelido racista e que falava-se de uma contribuição branca na minha família e olha como o apagamento é cruel a minha avó gente ela é índia legítima de cabelo liso pleno a minha avó veio de uma cidade lá do interior do nordeste deputada presidente se chama palmeira dos índios descendente daquela serra ali de palmares e de diversas contribuições conheço muito bem aché minha presidenta tia ju nesse momento porque conheço também opa deputado mas só de falar me arrepia assim ou seja quem eu sou hoje e a miscigenação me fez um fenótipo mais próximo a racialidade negra e também identificada culturalmente e territorialmente na ancestralidade negra mas eu reivindico muito a minha ancestralidade indígena e sei que sou essa pessoa que sou hoje com a contribuição dos meus avós e minhas avós e não vou permitir nem mais o apagamento na minha linha então se antes me chamavam de preta do cabelo mais ou menos hoje eu digo porque o meu pezinho está na África e o meu pezinho está aqui no Brasil está aqui nos povos originários é essa diversidade rica que a gente quer trazer para o Brasil sem ódio sem violência sem polarização sem separação desnecessária o nosso Brasil ele é potente impulsante como é pela diversidade que ele tem é fato que a nossa história trouxe contradições violentas para serem tratadas agora nesse momento mas essas contradições também são alvo como conversava com o deputado Luiz Paulo da nossa principal potência de mudança eu sou aqui jovem negra favelada deputada estadual filha dessa contradição do nosso país a potência da construção do nosso mandato e de vocalização de pautas das juventudes e dos movimentos sociais está nessas contradições talvez eu pudesse querer ser outra pessoa sem essas violências e contradições que me cercam mas eu não seria o que eu sou hoje eu não seria eu então somos diversos somos culturalmente amplos ricos e o povo brasileiro em sua diversidade nordestinos africanos indígenas brancos é soberano e a nossa democracia precisa se fortalecer com processos como esse agradeço a todos os deputados novamente agradeço a deputada Mônica pela coautoria novamente reitero meu voto mais que favorável esse projeto de lei que fala sobre a necessidade de trazer a nossa juventude preta para o centro da política pública para o centro das transformações sociais e da resolução dos problemas que hoje enfrentamos eu quero agradecer a tia que ela ficou um minuto na presidência estão escritos ainda Rodrigo Amorim Renata Enfermeira Regiane Flávio Serafini Gualberto Valdeque Alexandre Quinoploque algum outro parlamentar queira se escrever ok deputado Luiz Paulo então eu vou eu vou passar para o deputado Rodrigo Amorim a palavra e vou pedir a tia que ela possa conduzir porque essa declaração no meu entender vai até as 15 horas quando vamos encerrar a primeira sessão extraordinária passar para o expediente final então tia na lista que eu te passei mas Luiz Paulo hein escreve o expediente final por favor ok Valdeque Luiz Paulo Miki não quer discutir não né Miki é declarar não eu já declarei eu já declarei na fala então deputada tia muito obrigado deputado Rodrigo Amorim uma palavra para a declaração senhor presidente eu quero em primeiro lugar aqui dizer que de fato corrobora as palavras da deputada Mônica Francisco no seguinte sentido obviamente tudo que se produz em termos legislativos por uma razão óbvia tem que ser na verdade não é que é não tem que ser consubstanciado em termos políticos evidentemente essa é uma casa política nós somos o extrato da representatividade popular por isso a heterogeneidade da nossa representatividade aqui dentro por óbvio alguns deputados tem um pensamento mais conservador outros mais progressistas alguns defendem determinados segmentos geográficos alguns segmentos de representatividade inclusive profissional alguns tem mais afinidade com certos setores produtivos e isso é normal é o extrato a Assembleia Legislativa é o extrato da sociedade então muito embora os discursos que sucederam a proclamação do resultado do projeto apresentado pela deputada Mônica Francisco são no sentido até de constranger aqueles que pensam diferente eu não vou me sentir constrangido muito pelo contrário eu não diria que o resultado proclamado seja uma vitória da sociedade há derrotados aqueles que pensam o contrário e que foram derrotados no voto que também é uma parcela democrática da nossa democracia é natural que os embates eles sejam registrados no voto e que existam vencedores e vencidos eu quero só deixar claro que todo esse discurso da miscigenação do nosso povo é um discurso unânime é consensual não tem ninguém que pense diferente disso deputada Dani nós conhecemos como o povo brasileiro se firmou a gente conhece exatamente toda a história de luta inclusive do povo negro que veio pro Brasil no período colonial pra ser escravo escravo do português escravo do europeu todo esse processo de virar a pirâmide social ele é um processo lento gradual difícil com muita luta com muita luta pela conquista de direitos e isso não se dá somente no caso da história brasileira com o povo negro se dá por exemplo na luta das mulheres que tiveram direito ao sufrágio há poucas décadas atrás isso no nosso caso especial tem a parcela da composição territorial do nosso povo do povo indígena sim a gente tem como eu trouxe a baila aqui outros deputados também a questão do branco de olho azul de pele claríssima descendente de europeu descendente de holandês nordestino e portanto vem pro sudeste no chamado no fenômeno conhecido como êxodo rural e fica ali marginalizado nas periferias sofrendo o mesmo processo de exposição a criminalidade de exposição a serviços precários como os negros que também recém-libertos foram para as periferias que levaram as favelas que a gente conhece hoje isso tudo é uma questão natural que não há nenhuma discussão nesse aspecto muitas vezes tentam criar uma narrativa e eu não estou me referindo a vossa excelência deputada Mônica eu estou falando uma tentativa que muitos deputados na sua fala tentam impor dizendo que por parte daqueles que se posicionam contrário há alguma negativa nesse processo histórico evidentemente que não há negativa alguma eu sou o grande defensor dos processos de afirmação dos processos de inclusão fui secretário na Baixada Fluminense ontem eu escutei o deputado Bruno Dauari que esteve à frente por seis meses na Secretaria de Assistência Social narrando os êxitos que fez em sua gestão como por exemplo da criação das casas da mulher eu quero dizer por exemplo que em 2013 eu criei a primeira casa da mulher na Baixada Fluminense uma casa de afirmação de direitos da mulher de inclusão da mulher não somente da mulher vítima da violência que também é outra realidade na nossa sociedade o que eu quero dizer com isso é que eu parto de pressupostos a partir do momento que um deputado nessa casa apresenta um projeto de lei para criar um dia específico de luta de memória do genocídio essa palavra pode ter sido tirada no substitutivo da CCJ mas toda a narrativa inclusive que foi narrada pelas deputadas que me antecederam querendo fazer uma outra interpretação da palavra genocídio a gente parte de uma premissa que aqueles que votam favorável em primeiro lugar reconhecem que há um genocídio e eu insisto em não reconhecer que exista esse genocídio esse extermínio do povo negro obviamente que eu não refuto a ideia que o Rio de Janeiro vive há muito tempo há muitas décadas um estado bélico um estado de guerra um estado conflagrado um estado em que inclusive boa parcela do seu território é dominado seja por traficantes narcoterroristas seja por milicianos agora ninguém nega isso evidentemente o que a gente não pode aceitar é que exista um extermínio deliberado simplesmente em razão da cor da pele eu lembro que por mais que exista sim racismo no Brasil nós não vivemos em nenhum momento da nossa história um processo de apartheid como outros países como a África do Sul como a própria América do Norte viveu nas regiões do Sul da América do Norte então essa narrativa que me parece uma figura de retórica sob o ponto de vista político de acirrar os ânimos de querer dividir o tempo inteiro jogar uns contra os outros negros contra brancos homossexuais versus heterossexuais mulheres contra homens gordos contra magros então eles tentam o tempo inteiro e são projetos como esse que buscam estereotipar a nossa sociedade e aí obviamente não estou cego de maneira nenhuma às dicotomias que existem ao racismo que existe aos preconceitos que existem e devem ser combatidos em políticas afirmativas mas eu não posso aceitar que um projeto como esse que diz que deliberadamente existe um extermínio um assassinato um genocídio seja lá qual figura semântica seja utilizada na redação do projeto mas eu não posso aceitar que exista deliberadamente um assassinato um extermínio de povo negro eu quero deixar de forma muito claro aqui que também aceitar esse projeto significa em última análise também aceitar que esse suposto que desde já eu refuto o genocídio ocorra por parte das nossas forças policiais é outra falácia justamente esse estado bélico que faz com que jovens negros entrem em conflito com outros jovens negros também da periferia pertencentes a facções criminosas rivais ou mesmo com policiais que nas suas bases tem muito negro na polícia militar tem negros na polícia civil nós somos uma população miscigenada heterogênea então eu não posso aceitar esse projeto que mesmo com toda essa roupagem que o deputado Márcio Pacheco tentou dar ao projeto tentando agradar a todos eu não posso aceitar porque ele parte de premissas que ao meu ver não são verdadeiras então eu quero deixar claro que eu refuto a ideia que exista um extermínio deliberado exclusivo em razão da cor da pele assim como não posso aceitar que esse suposto extermínio parta das forças de segurança das polícias assim como não aceito que o que aconteceu no Jacarezinho seja como tentaram impor na narrativa o tempo inteiro tenha sido genocídio extermínio ou algo do tipo esquecem que aqueles pobres coitados aqueles jovenzinhos periféricos estavam portando armas de guerra e que foram os primeiros a atirar inclusive tirando a vida de um policial o qual eu através do meu mandato dei uma moção em homenagem a sua trajetória a sua carreira e que fique para o seu filho de 10 anos o policial André deixou um filho de 10 anos e para concluir deputada te ajudo eu nunca vi deputado que propõe o que propôs agora em enterro de policial no primeira semana do meu mandato eu estive no enterro do soldado da polícia militar que foi alvejado na linha vermelha na linha amarela o soldado do Mariotti e ali eu vi o filho do soldado do Mariotti carregando a boina do seu pai e foi uma das cenas mais emocionantes da minha vida então eu não posso nessa defesa desmedida seja com um viés político ideológico ou simplesmente tentando nos impor uma coleira ideológica eu não posso ignorar que há famílias do lado da polícia e que a polícia é a nossa última fronteira com o caos e eu sempre enquanto aqui estiver serei um defensor incondicional das nossas forças de segurança muito obrigado presidente próximo escrito para declaração de voto ou melhor escrita é a nova deputada Renata Souza pediria a todos que cumprisse o tempo regimental senhora presidenta muito obrigada senhoras deputadas senhores deputados o tema que trazemos aqui com a aprovação desta casa de um projeto de lei super legítimo importante para a nossa sociedade que fala assim sobre a preservação da vida da nossa juventude negra que hoje é um dos principais alvos de uma política pública de segurança que apostou na lógica da morte na lógica da guerra na lógica do confronto e sem dúvida nenhuma essa é a juventude negra que está sendo vitimada todos os dias nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro e aí senhora presidenta é fundamental que tenhamos não só acesso aos dados estatísticos que apontam o ISP Instituto de Segurança Pública um órgão uma instituição do governo estadual aponta frequentemente o aumento da letalidade em ações policiais apontam frequentemente que mais de 70% dessas mortes são de jovens jovens negros que moram na favela e na periferia então esses dados metodologicamente construídos a partir da nossa realidade que é muito cruel e que monta também a realidade de desigualdade social que temos no Brasil revela o quanto que essa política de segurança também é racista também é classista também se revela diante de uma situação completamente absurda onde os corpos daqueles que tombam na favela e na periferia já são ditos muitas vezes como corpos de suspeitos de criminosos ou seja o julgamento não foi feito num tribunal de justiça o julgamento não foi a partir de investigações que provasse se XYZ era ou não envolvido com o varejo do tráfico de drogas o julgamento foi feito dentro do chão da favela por uma ação policial num país onde não há pena de morte isso é muito sério o projeto de lei que discutimos aqui infelizmente perdeu o nome do jovem João Pedro porque havia ali o condicionamento do projeto original apresentado pela deputada Mônica Francisco de homenagear o João Pedro jovem de 14 anos uma criança que foi morto dentro da sua casa ali havia outros jovens uma casa que recebeu 70 tiros 70 tiros então portanto há uma política deliberada onde se atira primeiro e sequer quer perguntar depois porque não pode perguntar depois não pode questionar depois porque já passam do pressuposto de que ali estariam pessoas suspeitas e que portanto previamente justificada a sua morte isso é barbárie isso é crime contra a humanidade ponto está colocado o Brasil o Brasil é signatário de diversos compromissos internacionais de defesa dos direitos humanos e quando não cumpre esses compromissos ele flerta sim com uma lógica de necropolítica com a lógica genocida de dizimação de uma parcela significativa da população a gente tem no Brasil entre pretos e pardos cerca de 55% da população e é essa mesma população que quando olhamos dentro do cárcere que estão lá sem julgamento inclusive porque todo mundo aqui conhece a realidade do cárcere sabe muito bem que grande parte das pessoas que estão hoje presas no Brasil a terceira população carcerária do mundo sequer esteve à frente de um juiz ou seja nós julgamos nós temos uma sociedade que julga como foi julgado o menino Mateus o jovem Mateus Ribeiro com uma bicicletinha elétrica no Leblon julgado e acusado de roubo por uma bicicleta porque que sentem-se legitimados a dizer que a bicicleta que o jovem preto Mateus carregava pudesse não ser dele num bairro como o Leblon porque no bairro como o Leblon que jamais se teria uma chacina como ocorreu no Jacarezinho não porque no bairro Leblon não venda drogas é porque no bairro Leblon a dignidade humana está colocada e ali jamais se permitiria uma chacina como nós vimos no Jacarezinho é só olhar para o número de armas inclusive e são as armas que matam então portanto toda falácia que se dizem que estamos estamos em guerra no Rio de Janeiro uma guerra contra as drogas mentira drogas varejo de drogas você resolve com política de Estado mas querem disputar com armas justamente porque na lógica armamentista e do confronto e da guerra precisa sim descarregar as munições que o Estado brasileiro produz e aí olhar onde é que estão essas munições encarar e fiscalizar de maneira concreta onde é que estão essas munições muitas dessas munições foram parar no corpo de Marielle foram parar no corpo da juíza Patrícia Scioli porque foram desviadas da polícia então a gente ainda tem uma fragilidade no processo de fiscalização então hoje a gente fez ontem mais um mês do assassinato de Marielle Franco e que hoje o governador Wilson Witzel dá o seu depoimento na CPI da Covid dizendo que se Bolsonaro o retaliou por conta das investigações de Marielle é de dar risada né afinal de contas estavam Wilson Witzel e o deputado que me antecedeu quebrando a placa de Marielle emordurando colocando no seu gabinete e ainda hoje não sabemos quem mandou matar Marielle Franco e quando Marielle Franco foi assassinada uma rede de ódio de fake news também tentou criminalizá-la como criminalizam todos os jovens negros que morrem no chão da favela da periferia como criminalizam a nossa juventude que hoje é vítima fatal dessa lógica absurda e desumana de desumanização de demonização da nossa juventude preta então precisamos dizer aqui esses mesmos que quebraram a placa da Marielle esses mesmos que tentaram criminalizá-la esses mesmos que hoje inclusive o Wilson Witzel essa casa pediu impede eu concluí deputada Renata essa casa caçou o mandato daquele que dizia que era pra mirar e atirar na sua cabecinha e aí vem vestir aqui ah não somos a favor da juventude negra viva hipocrisia hipocrisia eu não tolero hipocrisia ou aqui defendamos e seja qual lado for estamos numa democracia precisamos defender o lado que a gente acha que tem que defender mesmo mas não podemos negar a situação de vulnerabilidade da nossa juventude preta não podemos negar a lógica absurda de criminalização das nossas vítimas vítimas desse estado que é racista que impõe uma política pública de segurança que vai apostar com a lógica bélica dentro da favela da periferia apreenderam 117 fuzis com os assassinos de Marielle sem dar um tiro sem dar um tiro para concluir porque a política pública de segurança que temos no invés na informação na investigação no invés em prevenção mas a lógica é do confronto a lógica é da guerra porque assim parece que estão trabalhando mais ou assim tem mais valor do seu trabalho ou é encarado como sucesso não é sucesso a política pública de segurança do estado do Rio de Janeiro hoje é genocida e ela tem responsáveis por isso e o responsável é o governador do estado ontem Wilson Witzel que mandava atirar mirar e atirar na cabecinha hoje Cláudio Castro que permite que a sua polícia entre na favela de maneira completamente absurda e desorganizada e que mate Ketlin Romeu 24 anos com o bebê na barriga a nossa subjetiva está sendo dizimada com o bebê na barriga está sendo dizimada por uma lógica perversa genocida e racista com relação a favela e a periferia não existe chacina em bairros de classe média e classe média alta não existe por que pois não senhora presidenta concluindo é que seu tempo já estourou muito obrigada já estou concluindo não existe chacina em bairros de classe média classe média alta porque não são os bairros prioritariamente negros ontem quilombo hoje favela é uma realidade ou entendamos isso enquanto casa legislativa ou vamos continuar aplaudindo a política pública de segurança que mata a nossa juventude preta dentro da favela e da periferia então parabéns deputada Mônica Francisco infelizmente o projeto não ganhou o nome do jovem João Pedro mas ganha o nome de uma juventude inteira que quer viver vidas negras importam muito obrigada e desculpe presidente próximo escrito para declaração escrita para declaração de voto é a deputada enfermeira rejane deputada enfermeira rejane vossa excelência tem o tempo regimental de sete minutos para declaração de voto então presidenta tia ju primeiro agradecer né o vossa excelência está aí assumindo essa presidência eu me escrevi para fazer minha declaração de voto por entender a importância desse projeto né a importância da deputada Mônica é trazer para casa esse debate que é de suma importância eu queria esclarecer aqui que a entrada para quem já está aqui há mais tempo né eu deputado Mink deputado André e vários Luís vários deputados aqui que já tem mais de dois três mandatos aqui dentro sabe que da importância que teve a entrada no parlamento fluminense das deputadas Dani Monteiro da deputada Renata da deputada Mônica trazendo em especial a questão do debate do povo negro das mulheres pretas do povo periférico o quanto que que a casa mudou né com a qualidade desse debate aqui dentro e com o avanço que a gente está tendo de vários projetos mas também várias leis sendo sancionadas no estado do Rio de Janeiro que trata sobre esse tema inclusive vários outros estados copiando projetos aqui da casa então a importância desse debate que é um debate qualificado que é um debate generoso que é um debate respeitoso e que traz a luz desse processo todo o genocídio que existe da população preta da população negra da população que mora em favela da população que está morrendo com as inserções de uma política de segurança que a gente não concorda e que nós temos que travar esse debate internamente para a gente poder avançar não dá mais para a gente viver num estado que está matando desse jeito num estado que deveria estar incentivando a área da educação né colocando as crianças para estudar então é esse tipo de de projeto de lei que valoriza essa casa né com todo o respeito a todos os outros deputados que criam o dia da asfixia perinatal que cria a questão da da dispensa em feriados né judaicos todos esses projetos são importantes e mostram a narrativa de cada um como já foi falado aqui dentro é uma casa de de política é uma casa né que demonstra é é onde cada um faz a sua militância agora o que nós não podemos aceitar é a negação desse processo né a negação que de 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 forjar uma história que não existe nós sabemos o que que foi o povo preto nós sabemos como é que foi a questão dos escravos no nosso país forjar isso tudo negar isso tudo é que não dá pra gente pra gente aceitar esse tipo de posição então a gente acredita que tem que vários deputados tragam aqui as suas narrativas mas a gente precisa botar o dedo na ferida nós precisamos dizer que sim que tem policiais que estão matando o nosso povo que tem inclusive policiais que ao sair da corporação vai virar miliciano ou não existe isso ou querem né tapar o sol com a peneira então nós precisamos sim fazer esse debate e a deputada Mônica está de parabéns e por isso Mônica já agradecer a vossa excelência né pra eu ser também coautor coautora desse projeto de lei que muito engrandece o parlamento fluminense muito engrandece a nós população preta nós mulheres pretas que defendemos né uma outra concepção de de poder público uma outra concepção de políticas públicas dentro do estado do Rio de Janeiro parabéns obrigado é é presidenta em exercício Tia Ju saudade sempre um beijo no seu coração beijo querida amiga saudades também próximo inscrito para declaração de voto é o deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini obrigado Tia Ju eu quero declarar meu voto favorável a esse projeto e quero ressaltar a importância dele a gente vive num país Tia Ju que viveu durante 388 anos se a gente considera como marco fundacional dessa sociedade que a gente tem atualmente a chegada portuguesa 388 anos sobre escravidão 388 anos de trabalho forçado baseado no racismo de violência contra o povo negro de violência extermínio contra o povo indígena também são menos de 150 anos de trabalho livre a gente teve essa semana a assinatura definitiva da transferência de peças sagradas das religiões afro-brasileiras que estavam apreendidas no museu da polícia civil e que haviam sido apreendidas há 60 70 anos atrás porque até poucas décadas atrás as religiões matriz africana continuavam proibidas no Brasil por racismo por racismo esse é um país que se estruturou sobre o racismo e esse racismo hoje continua trazendo consequências a maior parte da população pobre brasileira continua sendo negra a maior parte das pessoas que morrem vítimas da violência nesse país é negra se a gente olha Tia Ju o desenho da causa-morte por idade e cor da pele e raça no Brasil a gente vê a diferença entre negros e brancos quando a probabilidade de um jovem branco morrer é maior por um acidente de carro a de um jovem negro em decorrência da violência quando a gente analisa a evasão escolar a realidade do jovem negro é sempre pior quando a gente analisa a pobreza e a nossa sociedade continua reproduzindo isso permanentemente quando tem por exemplo uma televisão que continua com todos os esforços com todos os debates continua se centrando muitas vezes num padrão estético eurocentrado valoriza a branquitude quando a gente tem consolidado padrões de beleza na sociedade ah vamos fazer uma entrevista para emprego coloca lá boa aparência o padrão imposto do que é uma boa aparência geralmente exclui a participação de negros reproduzindo uma visão eurocentrada e isso quando chega na dinâmica da violência na nossa sociedade isso é extremamente cruel quase 80% dos mortos pela polícia são negros a maioria dos mortos na dinâmica da violência social são negros então a gente precisa falar sim da violência do genocídio contra a juventude negra uma violência que se dá pela desigualdade uma violência que se dá pela dinâmica das disputas territoriais entre os grupos criminosos pela dinâmica que se dá no empurrar da população negra cada vez mais para a pobreza uma violência que se dá sim também pela atuação policial nós não podemos naturalizar que a gente viva num único estado do Brasil e que se fosse um país seria um dos únicos no mundo em que a participação da polícia no conjunto dos homicídios que acontecem na sociedade é ao redor de 40% ao ano eu quero chamar a atenção dos deputados é a participação das nossas forças de segurança no conjunto dos homicídios que acontecem em um ano no nosso estado gira ao redor de 40% isso não existe em nenhum outro lugar do mundo uma participação tão grande das forças de segurança no número de mortos infelizmente no meio desses mortos a gente vê pessoas como Kathleen como João Pedro quantas tantas outras que se perderam então a gente tem que reafirmar sim o direito à vida a gente tem que reafirmar sim que a juventude negra é a principal vítima das dinâmicas de violência que tem na nossa sociedade e a gente precisa reafirmar sim que a juventude negra tem o direito de viver eu concluo dizendo o seguinte a gente tem visto aqui na casa discursos que tentam dizer que reafirmar o direito à vida da juventude negra é defender bandidagem é defender isso é defender aquilo esse projeto de lei agora que a gente está votando é um projeto de lei de uma pastora uma pessoa séria uma pessoa trabalhadora eu sou um professor uma trajetória profissional consolidada nunca me vi envolvido em nenhum tipo de escândalo não tem essas histórias na nossa trajetória tem uma trajetória de vida dedicada à educação tentar desqualificar a atuação das pessoas porque defendem o direito à vida da população negra da população pobre da população de favela da população periférica é baixar o nível do debate por quê? porque enfrentando o debate com seriedade não há quem legitime a violência que a nossa sociedade produz contra a população negra e nem a violência da polícia nos territórios de periferia a polícia nunca atuaria no Leblon em Caraí em Botafogo no asfalto da maneira que atua nas favelas a gente quer que os fuzis sejam apreendidos que as drogas sejam apreendidas a gente quer que essa rede criminal seja desmobilizada a gente quer que o morador de favela possa viver em liberdade sem ser oprimido pelo tráfico ou pela milícia mas isso tem que se construir respeitando e garantindo direitos de dignidade a esse morador não impondo mais dinâmica de violência esse é o debate que a gente faz que a gente vai continuar defendendo e que a gente considera muito importante para que o Brasil deixe de ser esse país que até hoje reproduz a violência racista do que foi a escravidão próximo escrito para declaração de voto é o deputado Márcio Galberto muito obrigado tia Ju com o máximo respeito ao parlamento mas o discurso que eu acabei de ouvir é o ápice é o ápice da desfaçatez caríssimos irmãos eu tenho que chamar a atenção para alguns pontos então a minha fala neste momento ela vai ser um pouco diferente porque eu tive que pontuar algumas coisas que eu ouvi e que ao deixar que falassem os principais entusiastas do PL que foi aprovado soberanamente aprovado e eu respeito cada voto apesar de meu voto ter sido contrário mas o parlamento é para isso e no parlamento normalmente ou em algumas situações as ideias prevalecem uns perdem outros ganham concordo com o deputado Rodrigo Amorim e eu preciso dizer o seguinte que depois de deixar esses deputados falarem cai por terra aquela construção que foi feita dizendo que não esse PL não cita a polícia esse PL não tem nada a ver com a polícia esse PL foi criado pensado construído tendo em vista as acusações que eles fazem contra os policiais isso está claro isso é um fato eu estou sendo objetivo é só pegar os discursos e vocês vão poder comprovar por si mesmos então é isso eles não me enganam mas eu conheço as estratégias então como vocês acabaram de ouvir em pelo menos três quatro discursos a polícia foi trazida para o cenário pergunte para eles quem eles consideram o genocídio pergunte para eles quem eles acham que está matando a juventude negra pergunte desde que eles falem primeiro ponto segundo ponto eu vou fazer uma interrupção no raciocínio o deputado Valdeck ele me deixou inspirado deputado Valdeck vossa excelência me inspirou ao se lembrar de um filme eu me lembrei de outro filme também eu me lembrei de alguns filmes mas para não chocar eu vou trazer esse que é mais suave eu sei o que vocês fizeram no verão passado deputado Valdeck eu sei o que vocês fizeram no verão passado belíssimo filme deputado Valdeck belíssimo filme tem muito a ver com isso também bom a premissa a premissa é sim equivocada nós não estamos diante de um genocídio negro o termo como já falei é equivocado e pampletário dentro do parlamento nós fazemos política mas eu não concordo com o discurso que foi feita foi feito por uma deputada dizendo que tudo é ideologia não é o conservadorismo não é uma ideologia e muito menos o cristianismo e muito menos o cristianismo o ideólogo ele não parte da realidade ele parte do achismo dele ele parte de uma ideia que ele tem e a realidade tem que se acomodar ao que ele acha a minha forma de fazer política não é esta então sendo assim pelo menos no meu fazer político nem tudo é ideologia muito pelo contrário não tem nada de ideologia então mais um ponto esse discurso que eu ouvi de dizer que nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre não é um discurso meu e não é do discurso de muitos parlamentares quem diz isso é o Marcelo Freixo e seus camaradas e discípulos quem faz quem fala isso é ele que iguala nivela a polícia com os criminosos quem faz isso é o senhor Marcelo Freixo não eu e não muitos parlamentos parlamentares que eu conheço mas eu ouvi também o discurso de que nós estamos preocupados com a vida estão preocupados com a vida e defendem o aborto estão preocupados com a vida e defendem a legalização e descriminalização das drogas estão preocupados com a vida mas defendem o desencarceramento de presos pouco se importando com a dor de suas vítimas eu vou trazer um fato que alguns deputados desta casa já conhecem mas talvez tenham se esquecido o deputado Alexandre que no bloco se lembra bem o deputado Rodrigo Amorim se lembra bem o que eu vou contar agora é para desfazer essa hipocrisia que eu estou ouvindo teve um debate na UERJ que foi sobre cotas e aí estavam lá e me perdoe se eu me esquecer de alguém né mas estávamos eu deputado Rodrigo Amorim deputado Alexandre Kinovok deputada Mônica se eu não me engano deputada Dani deputado Florent Coronel Salema Coronel Salema muito obrigado Salema você vai você vai confirmar o que eu vou falar agora muitos deputados daqui não se lembram muitos não tomaram conhecimento mas é preciso que eu fale para que vocês vejam o quanto essa turma é hipócrita eles gostam de acusar as pessoas apontar os dedos mas eles são hipócritas e ainda eu levei a carta de alforria da minha bisavó eu levei a carta de alforria Salema está aí Alexandre Kinovok também está Rodrigo Amorim não sei levei a minha carta a carta de alforria da minha bisavó para esse debate para dizer eu sou tão negro quanto vocês e eu sou contra cotas o auditório na UERJ estava lotado a todo instante eu Kinovok Rodrigo Amorim Salema fomos ofendidos um rapaz negro veio por debaixo das câmeras para não ser filmado e ofendeu gravissimamente o deputado Alexandre Kinovok gravissimamente dizendo que se eu não me engano os nazistas não teriam feito o serviço completo foi mais ou menos isso Kinovok exatamente essa é a galera que diz combater o racismo o cara falou que os nazistas não fizeram o serviço completo mas não para por aí não quando eu negro fui falar que era contra cotas eles não me deixaram eles ficaram vaiando gritando o tempo inteiro e sabe o que aconteceu no final nós fomos agredidos fisicamente pra cima de mim não vocês vocês não me enganam vocês agora o leite já entornou já votaram eu não tive como explicar tudo isso e depois alguns deputados ficam chateados quando eu digo que são pegadinhas são são cascas de banana esses PMs como que se combate racismo com mais racismo alguém me explique isso como é que se combate racismo com mais racismo a base empírica me traga dois casos ou melhor me tragam dez casos não cinco casos não dois casos onde alguém tenha sido morto onde alguém tenha sido morto desses casos que foram apresentados por causa da cor da sua pele quem foi morto por causa da cor da pele qual policial que na troca de tiro olha assim e deixa o branco com o fuzil passar eu vou acertar aquele negro com o fuzil qual é o policial que faz isso qual é o policial e agora vem dizer que defendem a vida quem defende a vida está preocupado com a vida de todos brancos negros amarelos vermelhos jovem idoso criança recém-nascido ainda por nascer no ventre está preocupado com o ser humano de forma integral para concluir deputado Márcio tia Ju enquanto nós apanhávamos eu me lembrava lá de atos dos apóstolos né porque falaram que falaram aí de religião atos dos apóstolos capítulo 8 enquanto Estevão era massacrado a palavra de Deus diz que Saulo ainda não era Paulo mas Saulo estava ali consentindo em tudo enquanto a gente era agredido verbalmente fisicamente eu Fino Flock Rodrigo Amorim Salema eu não vi ninguém falar para aquilo parar para nós termos respeitados não houve isso é sete atos sete e no início do capítulo 8 que diz isso Saulo lá estava consentindo em tudo graças a Deus Saulo depois se converte peço a Deus que esse que todos nós nos convertamos que saíamos do erro a começar a começar por mim para concluir tia Ju tia Ju sabe como meus pais o que meus pais me ensinaram meus pais me disseram o seguinte para mim meu filho quem quiser vencer precisa construir sua vida sobre quatro pilares Deus família estudo e trabalho é assim que se vence na vida não é com cotas não Deus família estudo e trabalho é claro se nem dizer de forma honesta e foi isso que eu procurei fazer foi isso que eu procurei tenho procurado até hoje e com a graça de Deus continuarei procurando até o fim da minha vida então muito obrigado mas eu precisava contar também e outra coisa eu acho que eu tenho mais lugar de fala brincando agora tenho mais lugar de fala do que muito eu sou nordestino eu sou negro eu moro em padre miguel ou seja acho que não tem ninguém que poderia ser mais minoria do que eu então deixando a brincadeira de lado mas eu acho que nós devemos olhar para todos sem olhar a cor da pele o homem vale pelo brilho dos seus olhos pelo seu caráter e não pela cor da sua pele muito obrigado e que Deus nos abençoe obrigado deputado eu também sou nordestina preta nasci na periferia nordestina evangélica tudo quanto é próximo escrito para declaração de voto deputado Valdeque Carneiro você nem se dispõe de sete minutos do tempo regimental obrigado deputada Tia Ju já que estamos todos declinando as nossas descendências eu já inicio falando aqui como filho de paraibano como a pernambucana já que estamos todos aqui compartilhando este trunfo da sociedade brasileira que é a diversidade que é a miscigenação porém muitas vezes tratado como handicap como déficit e eu me orgulho muito das minhas raízes nordestinas que forjaram a minha infância e forjaram boa parte da minha formação deputada Tia Ju de saída eu queria fazer uma nota para fazer essa declaração de voto ao lindo projeto da minha amiga deputada Mônica Francisco que é minha parceira em várias lutas em vários projetos também mas eu quero dizer o seguinte há muito tempo em função desses bons vícios que desenvolvi como professor tentando melhorar a cada dia há muito tempo que eu desenvolvi o hábito de aos domingos sugerir a quem interessar possa uma leitura diferente eu faço isso aos domingos à noite geralmente coloco nas redes sociais a partir de sete horas sete e meia da noite e eu disse para o deputado André Siliano durante a ordem do dia que embora hoje não fosse domingo embora hoje não seja domingo eu ainda assim indiquei não um filme mas um livro Ensaio sobre a cegueira que é uma obra clássica é um romance do autor português José Saramago publicado pela primeira vez em 1995 mas que é verdade cerca de 15 anos depois foi adaptado para o cinema mas eu fiz uma indicação do livro do José Saramago que nunca foi diretor de cinema enfim e fiz essa indicação porque na verdade o Saramago nesta obra ele faz uma provocação à civilização ele faz uma provocação aos valores digamos anti-humanistas eu diria assim que vão sendo que vão sendo propagados e difundidos na convivência social é como se todos estivessem vivendo uma cegueira uma cegueira coletiva e perdessem de vista que o essencial é nos mantermos humanizados e se manter humanizado significa respeitar a humanidade e a humanização nas suas diferentes caracterizações inclusive na diversidade por isso que é um apelo que ele faz é um apelo ao resgate à lucidez ele mesmo falou isso num documentário memorável em que ele discorre sobre a sua mensagem no livro ensaio sobre a cegueira ele diz olha que eu proponho aqui que eu proponho ali que eu tento propor ali deputada Mônica Francisco é que a humanidade resgate a lucidez que nós estamos nos dizimando nós estamos nos dizimando seja fisicamente seja socialmente seja pela violência seja pelo preconceito seja pelos estereótipos seja pelos estigmas enfim então é nesse sentido que eu fiz essa sugestão porque o tema em pauta é única e exclusivamente a violência que se abate sobre a juventude em especial sobre a juventude negra e eu não quero crer que haja no parlamento brasileiro alguém que possa digamos endossar avalizar ou festejar que esses indicadores de violência estejam aumentando que eles estão aumentando e na verdade se a gente quiser discorrer sobre o tema o deputado Flávio Serafini que se interveio antes de mim agora há pouco falou sobre as desigualdades escolares é verdade as desigualdades escolares estão presentes desde a estruturação do aparelho escolar brasileiro mas sistematicamente sistematicamente elas afetam os mais pobres e os negros quem diz isso não sou eu quem diz isso é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anílio Teixeira o INEP órgão oficial do Ministério da Educação quando a gente se debruça se quisermos sobre os indicadores de pobreza e de miséria sim a pobreza e a miséria aliás nesse momento da vida brasileira se ampliam de maneira dramática e afetam muitos segmentos da população mas notadamente notadamente negros e negras quem diz isso não sou eu quem diz isso é o Instituto Brasileiro de Geografia de Geografia Estatística do IBGE que aliás está sendo cerceado pelo governo Bolsonaro desde o início e vem sendo impedido impedido de realizar o censo que já deveria ter sido feito deputado Tiaju no ano de 2020 desde 2019 que o Instituto Brasileiro Geografia Estatística IBGE vem sendo cerceado vem sendo constrangido do ponto de vista orçamentário pelo governo Jair Bolsonaro se a gente quisesse dedicar deputado Tiaju sobre o fenômeno da intolerância religiosa que nós estamos neste momento como a CPI em curso na Assembleia Legislativa vossa excelência é a vice-presidenta da comissão deputada Marta Rocha preside a comissão eu sou membro deputado Átila Nunes é o relator nós podemos sim dizer que a violência religiosa que a intolerância religiosa aliás expressão que eu que eu deploro cada vez mais expressão que não traduz o fenômeno da violência motivada pelo desrespeito pelo ódio religioso pelo racismo religioso claro que a intolerância religiosa qualquer que seja a religião afetada deputado Alexandre Kiloploch que é de matriz judaica a violência religiosa a intolerância religiosa qualquer que seja a religião atingida é sempre gravíssima é sempre muito grave seja afetando os judeus seja afetando o batista seja afetando o católico seja afetando o bandista é sempre muito grave entretanto entretanto objetivamente os indicadores mostram que as religiões mais afetadas por esse fenômeno são as religiões de matriz africana quem diz isso de novo não sou eu quem diz isso é o ISER o Instituto Superior de Estudos Religiosos então assim o tempo todo a gente percebe que é um fenômeno da realidade brasileira que é decorrente diretamente da nossa da nossa principal nódoa enquanto nação da nossa principal marca enquanto nação infelizmente que é a escravidão aliás domingo passado deputada Tia Ju deputada Marta Rocha o livro que eu indiquei no domingo passado foi o segundo volume da trilogia do Laurentino Gomes o Escravidão é dois o Laurentino agora pega nesse volume dois todo o século XVIII que é o século em que como ele mesmo diz começou a se dar no Brasil Mônica o processo de de urbanização da escravidão com a presença cada vez maior de escravos nos ambientes urbanos das cidades enfim já que no primeiro volume ele pegou desde os primórdios desde o primeiro leilão de homens e mulheres escravizadas em Portugal em 1644 até a morte de Zumbi do Palmares em 1695 então foi o livro que eu indiquei e no caso específico proposto pela deputada Mônica Francisco eu agradeço a Mônica Francisco não só por provocar o parlamento desse projeto como também me conceder gentilmente a coautoria no caso proposto pela deputada Mônica Francisco cujo tema é a violência contra a juventude negra aí quem diz nos dados que eu vou citar não é o IBGE não é o ISER não é o INEP é o Instituto de Segurança Pública é o ISC aliás o Instituto que deputada Marta Rocha conhece muito bem conhece muitíssimo bem pois bem morte por intervenção de agente do Estado no ano de 2019 faixa de idade 15 a 29 anos portanto a faixa da juventude dos casos confirmados pelo ISP em 2019 81,4% são casos que vitimaram jovens pretos e pardos 81,4% de todos os casos constatados pelo ISP em 2019 vamos a outra modalidade de violência que não estamos falando apenas da violência policial lesão corporal seguida de morte ano de 2019 faixa etária 15 a 29 anos 75% das vítimas fatais jovens negros e pardos pretos e pardos outra modalidade de violência latrocínio roubo seguido de morte em 2019 faixa etária 15 a 29 anos 66,7% dos jovens mortos por essa modalidade de violência 66, ou seja quase 70% jovens pretos e pardos então ou a gente vai fingir que a realidade não existe ou a gente vai forjar uma realidade virtual vai viver numa bolha artificial negando esses dados ou a gente precisa enfrentar a realidade enfrentar o fenômeno por isso que é muito importante que o calendário do estado do Rio de Janeiro tenha sim tenha sim uma data para bater na nossa cara todo dia que esse não é um problema só dos negros esse não é um problema só dos jovens esse não é um problema só dos parlamentares esse é um problema da sociedade brasileira Fluminense que tem que ser enfrentado nas proporções em que ele se expressa por isso faço aqui essa declaração de voto veementemente favorável ao projeto e dizer deputada de Aju para concluir que ontem no contraponto a esta onda e em sintonia com o projeto da Mônica ontem a deputada Dani Monteiro que preside da Comissão de Direitos Humanos e eu sou membro da comissão recebemos na sala de reuniões na presidência da casa agradeço ao deputado André Siliano mais uma vez por essa sempre essa disponibilidade dos espaços da casa para os deputados recebemos 17 lideranças comunitárias deputado Carlos Mink da área do Lins deputado Márcio Pacheco esteve presente líder do governo teve uma participação como eu já disse na ordem do dia brilhante de muita sensibilidade porque é muito importante que o parlamento construa alternativas porque há um fenômeno Tia Ju a gente fala classicamente do fenômeno da criminalização da pobreza da criminalização da juventude negra mas há também deputada Mônica há o fenômeno da criminalização das lideranças comunitárias desses territórios também isso é um dado gravíssimo nós que somos porta-vozes da sociedade fluminense e com muito orgulho pelo voto popular que nos trouxe aqui esses líderes comunitários presidentes de associações dirigentes de coletivos enfim também tem a sua a sua a sua a sua a sua a sua margem de representatividade que não lhes pode ser negada contudo muitas vezes são tratados como parceiros de bandidos aliados de bandidos ou não como próprios bandidos no fenômeno perverso também de negação de suas lideranças e de e de criminalização do seu papel como líderes comunitários por isso faço aqui essa declaração de voto agradecendo a deputada Mônica Francisco pela iniciativa e pela generosidade de abrir a propositura para outras coautorias como foi o meu caso muito obrigado próximo inscrito para a declaração de voto o deputado Alexandre Knopock você nesse dispõe de sete minutos no tempo regimental obrigado Shaiju presidindo a nossa 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 declaração de voto eu ouvi atentamente o que todos os deputados deputadas falaram e eu quero pedir vênia pedir licença e dizer o seguinte o que a gente ouviu aqui foi um discurso principalmente do pessoal um discurso eleitoreiro um discurso que não é verdade não é verdade que morre mais negro óbvio que morre mais negro a gente não está discutindo aqui o óbvio tá como é que você deixa de ter essa quantidade de negros mortos porque a quantidade de negros mortos hoje é um resultado de políticas que não foram feitas ao longo do tempo e hoje mais negros estão nas periferias mais negros estão entrando no mundo do tráfico e óbvio que mais negros morrem porque o percentual deles é muito maior do que brancos não existe um extermínio da polícia a polícia entra e fala vamos matar todos os negros diferente do que os nazistas faziam com judeus ciganos e todos os outros não é isso que a polícia faz então é um discurso barato o que o pessoal poderia fazer por exemplo é botar nessa casa projetos que desenvolvessem a economia do estado que a gente conseguisse de fato dar oportunidades de empregos para os jovens porque os jovens tivessem a opção de ter outras atividades que não seja entrar no mundo do crime que a educação de fato seja boa seja eficiente e seja também uma espécie de moldar o cidadão com hierarquia para que ele siga a vida dele vou dar um exemplo essa polícia que vocês falam que é que é genocida né hoje exatamente nesse momento eu por conta própria consegui um ônibus que foi emprestado por projeto de jiu-jitsu da OPP da providência que nesse momento tem mais de 100 crianças da providência fazendo competindo no Maracanã jiu-jitsu uma atividade na OPP da providência que é feita por policiais militares que atendem 300 crianças a maioria negras que entendem que o esporte é uma das opções para sair da única opção que muitos acham que são apenas que é uma só que é a única que é o tráfico então para você ter uma ideia hoje tem diversas crianças fazendo praticando lá competindo jiu-jitsu eu por exemplo já citei várias vezes que a gente deveria ter projetos como tinha na prefeitura nave do conhecimento que deveria ter sido expandida para comunidades para os jovens verem que podem desenvolver softwares podem trabalhar na área de TI podem trabalhar na área de mecatrônica e ter outras opções agora dizer que o resultado de tudo isso que é um resultado de ineficiência nossa como parlamento nossa que é uma ineficiência do poder executivo não estou dizendo do poder executivo de hoje não porque aliás como eu ouvi uma deputada do pessoal botar a culpa no governador Cláudio Castro que é olha é uma ignorância absurda para ter uma ideia mesmo contra essa casa porque a maioria votou favorável naquele PDL lá da CEDAI hoje hoje no dia de hoje de manhã nós estávamos anunciando 24 bilhões de investimento saneamento investimento na área de saúde porque o saneamento entra na área de saúde até 2033 90% das pessoas terão água na sua casa coisa que não tem hoje e da outorga que virá para os municípios também poderá se investir em educação e é esse o governador Cláudio Castro que está fazendo então vamos parar de discurso eleitoreiro esse discurso que fica vitimando as pessoas menos favorecidas para poder ter um punhadinho de voto em quatro em quatro anos esse é o voto de cabresto o voto de cabresto é o voto que cega a pessoa não que abre os olhos dela e o que nós precisamos é abrir os olhos dos jovens sejam eles negros ou brancos mulatos índios não importa mas principalmente os negros porque a maioria são negros nós temos que abrir os olhos deles com o que? com oportunidade de educação com oportunidade de desenvolver outras atividades inclusive o esporte então vamos parar com esse negócio ah genocídio que genocídio que genocídio é só você pegar todos os genocídios que tiveram no mundo ver a quantidade de pessoas que eram mortas aliás falar em genocídio é uma afronta é uma afronta aos genocídios que tiveram na história da humanidade é uma afronta o que existe sim são confrontos confrontos que morrem muitas vezes os bandidos como se morrem policiais também e lamento as mortes dos policiais infelizmente num país que depois da coisa que nunca deveria ter existido que foi a escravatura mas depois que foi feita a lei áurea não se teve uma política de pegar os negros que estavam saindo numa situação totalmente vexatória e colocar educação condição de trabalho e por aí vai e isso foi se perpetuando e aí todo problema desse a gente vai botar a culpa na polícia não podemos tampar o sol com a peneira é óbvio que existe o racismo é óbvio que aqueles que tem menos condições financeiras tem menos oportunidades a maioria deles são negros aqui no Rio de Janeiro isso é um fato isso é um fato e nós temos que lutar por isso o desenvolvimento econômico é importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro trazer mais empresas diminuir impostos dar oportunidades daqueles que querem investir no Rio de Janeiro investirem porque só assim a gente vai ter condições de gerar mais oportunidades e um mercado de trabalho mais acelerado e assim a gente vai ter menos negros no mundo crime aliás a gente vai ter menos qualquer um no mundo crime isso que nós temos que abrir os olhos a gente passou aqui foram não sei quantos deputados discutindo essa matéria que eu com todo respeito a deputada Mônica mas é uma matéria que atende o anseio dela ideológico o anseio que ela entende como importante mas a gente sabe que não vai mudar nada a vida de ninguém não vai mudar a vida de ninguém se acontece o que ela diz vai continuar acontecendo se não acontece como eu digo vai também continuar não acontecendo porque a gente deveria estar discutindo aqui sinceramente como reduzir impostos no estado do Rio de Janeiro como gerar mais empregos como o produtor seja ele grande ou o pequeno produtor o micro empresário pode gerar empregos que esse estado não seja uma carnificina como é para o setor produtivo quando muitos jovens e a maioria dos negros a maioria sendo negros falam meu sonho é ser jogador de futebol é porque ele não vê outra opção ele não vê outra opção quem tiver curiosidade e for procurar pesquisar como o governo mexicano diminuiu os índices de criminalidade na cidade de Juarez vai ver que uma das coisas que o governo mexicano fez foi pegar os jovens e inserir por exemplo no mercado de tecnologia dando oportunidade inclusive de eles irem para os Estados Unidos e tanto para a Califórnia que é ali próximo como também para o Texas para eles poderem desenvolver atividades profissionais e aí voltarem não só com conteúdo muito mais avançado mas vendo que o crime não era a única oportunidade que eles teriam então eu queria encerrar minha fala para concluir dizer que não sejamos hipócritas o discurso que está sendo feito aqui com todo respeito pela bancada do pessoal é um discurso hipócrita ah porque morre um monte de negros é um genocídio que a polícia mata tá bom e aí então a polícia vai entrar na comunidade quem tiver armado ela não vai ela não vai ela não vai e atacar a polícia ela não vai revidar ah não calma aí você é negro eu não vou revidar não vou revidar só no branco é isso o eco acabou de morrer e o eco era o que aliás eu também não vi da esquerda nenhuma congratulação ao secretário é o governador Cláudio Castro pela morte do eco não vi nenhuma não vi nenhuma só vale para um lado não vale para o outro então eu queria só encerrar dizendo que nós temos que refletir seriamente porque se a gente quer reduzir o índice de letalidade desses desses jovens não é culpando a polícia é culpando a nós mesmos porque nós não criamos políticas sustentáveis de geração de emprego no estado do Rio de Janeiro obrigado Tia Ju obrigado deputado Alexandre que não põe o próximo inscrito para a declaração do voto é o novo deputado Luiz Paulo Luiz Paulo eu queria submeter acho que ele deu uma saída ali é o deputado Luiz Paulo vossa excelência é o último aqui inscrito para a declaração de voto e é o primeiro escrito no expediente final aí eu queria saber de vossa excelência se vossa excelência pretende fazer a declaração de voto e também porque a gente vai ter pouco tempo no expediente final ou ir direto passamos direto para o expediente final e vossa excelência faz o seu deputado Tia Ju passa para o expediente final e eu divido a minha fala em duas e mato o problema em sete minutos ok então deputado esgotado o tempo regimental da presente sessão passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental deputada Tia Ju eu sou próximo desculpe Luiz Paulo eu sou próximo é o deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha depois eu e por último o deputado Valdeck eu vou pedir a vossa excelência para ficar riscaram riscaram o nome do deputado Luiz Paulo Eleomar Marta Rocha Tia Ju e Valdeck deputado Eleomar com a excelência é o próximo vamos lá deputado eu vou começar a contar só a partir de agora tá o seu tempo obrigado minha presidente deputada Tia Ju primeiro eu queria discutir o projeto de lei quarenta e um vinte e sete de dois mil quarenta e um vinte e sete dois mil e vinte e um da deputada Mônica Francisco que ela bem titulou simbolicamente de lei João Pedro Marcos o artigo primeiro artigo mediador que tá no substitutivo do deputado Marcos Pacheco diz o seguinte fica incluído no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da luta da luta pelo fim da violência contra a juventude negra a ser celebrado anualmente no dia dezoito de maio eu ouvi atentamente uma dúzia de discursos quer sejam favoráveis e quer sejam contrários ora e meu raciocínio é muito cartesiano deputada Mônica Francisco as minorias que são dizimadas pela violência no nosso estado são de pobres que moram nas comunidades que moram nas favelas são de pobres e a maioria da população brasileira também e não só do nosso estado e da região metropolitana e entre esses pobres queiram ou não mais de 50% segundo a deputada Renata 55% são de negros ou parmes então se essas minorias pobres sofrem toda a sorte de violência e contagimentos por via de consequência quem são mais atingidos por serem lá a maioria são os negros e parmes só isso já justifica com muita clareza o projeto de lei da deputada Mônica Francisco de querer tenha fim a violência contra a juventude negra que se insere na juventude pobre que mora nas favelas e comunidades claro que também quer a deputada Mônica Francisco e queremos todos nós que a violência também acabe contra toda a juventude pauperizada contra toda sem exceção de negros pardos ou brancos porque são é sobre esse percentual majoritário da população é que incide o estado repressor e não é para discutir política é para discutir o estado repressor estado repressor que tenta manter o status quo que a prevalência dos interesses dos mais ricos sobre os interesses dos mais pobres essa deputada Eleomar Coelho é que a grande contradição porque também a polícia ela é constituída de maioria dos mais pobres que conseguem acessar por concurso essas corporações também o são também o são é difícil ao contrário você encontrar essa maioria negra e parda naqueles cargos de alto escalão estatal são sempre exceções juízes promotores desembargadores e até mesmo políticos deputada Mônica Francisco deputada Tia Ju deputada Lucinha deputada Renata Souza ainda mais sendo negro pardo e sendo mulher mais difícil é ainda e nós temos que reconhecer isso porque a gente vive isso a cada dia e chamar atenção para essa questão é dever de todos nós mas como bem disse aqui a deputada Dani e a deputada Mônica Francisco para elas não é só dever é a essência da luta porque nasceram e viveram nessas comunidades que tragicamente muitas vezes são barbarizadas não é só um querer intelectual é a própria essência dos mandatos então eu quis dar esse depoimento exatamente para dizer que votei a favor e votaria quantas vezes fossem necessários a projetos como esses porque é isso que engrandece o parlamento e eu particularmente apesar de ouvir barbaridades mas eu sempre digo sem citar nenhum livro de cada mãe para o Francisco eu prefiro ouvir do que ser surdo mas eu prefiro o debate caloroso mesmo ouvindo que eu não gosto do que aquele silêncio sepulcral de apoio a essas forças repressoras que tanto mal fazem a nossa sociedade por isso é necessário as nossas escolhas porque um presidente da república consoante a construção da república é o comandante geral das forças armadas quem dá o tom da política de segurança no estado é o governador do estado e as últimas escolhas feitas para presidente da república e para governador do espado foi tipo tiro na cabecinha foi tipo tiro na cabecinha eram irmãos ciameses de pregar a violência contra os mais pobres e depois no processo romperam possivelmente por projetos de aspirações pessoais divergentes então queria deixar isso assinalado e aproveitar por isso eu tinha me escrito porque eu aceitei o desafio da deputada Marta Rocha quando ontem falei deputada Tia Ju sobre o supera Rio deputada Marta Rocha eu afirmei aqui que se gastou quatro milhões de reais para distribuir pelas escolas de samba para liga para fazer distribuições dos cartões e a deputada Marta Rocha me fez desafio quantas famílias poderiam atender aí eu fui no site do supera Rio por hora não tenho informação nenhuma mas fui procurar na mídia e aí encontrei a seguinte informação que no primeiro trimestre foram atendidas primeiro trimestre não no primeiro momento foram atendidas 19.354 famílias e no segundo momento iriam ser atendidas 42.569 famílias e aqui em discurso ontem o deputado ex-secretário da UARI afirmou que em média seriam 40 mil famílias por mês dito isso 4 milhões de reais gastos dividido por 250 reais deputada Marta Rocha que a média entre 200 e 300 tem 16 mil famílias então se distribuiu para a escola do samba 82% 82% daquilo que já se gastou 82% e só com o dinheiro das escolas de samba varia para atender 16 mil famílias deputada Marta Rocha mas não paramos aí nós não temos os detalhes mas temos o número global que eu imagino que seja o gasto total nas publicidades de rádio televisão são 25 milhões de reais é o número que a gente tem ainda não está detalhado como gasto de publicidade nessa área se esse valor for real dividido por 250 reais daria daria para abrigar 100 mil famílias deputada Marta Rocha 100 mil famílias o dia que eles chegarem a dar cartão para 40 mil famílias por mês esse valor daria para cobrir praticamente quase três meses aqueles dois meses que eles deixaram pelo atraso de fornecer o auxílio emergencial eu quis trazer os números porque os números não mentem é claro que a deputada Marta Rocha não me desafiou brinquei ela desafiou o poder executivo como eu sei que o poder executivo não ia responder nada eu assumi aqui o papel de fazer essas contas é inaceitável os números a gente pode mentir de qualquer jeito e é péssimo que a gente menta mas os números não podem mentir isso tudo é conta isso tudo é matemática então eu queria encerrar dizendo é uma lástima a gestão que o governo Cláudio Castro está fazendo do Supera Rio com seus gastos absurdos distribuindo dinheiro para as ligas e distribuindo dinheiro para as concessionárias de rádio e televisão muito obrigado deputado eu te ajudo eu que agradeço deputado sempre trazendo informações aí essenciais para a gente importantíssimas próximo escrito é o deputado Elionmar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado da Tia Ju que preside os trabalhos deste expediente final da sessão de hoje deputadas presentes deputados presentes servidores aqueles que nos acompanham pela TV Alege e aqueles que nos assistem pela TV Alege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu queria dizer o seguinte bom pela quantidade de declarações de pessoas hoje dizendo-se nordestinos a manchete dos jornais de amanhã poderia ser o seguinte legislativo do estado do Rio de Janeiro é tomado pelos nordestinos pronto porque nunca vi todo mundo mas brincadeira a parte vamos o que interessa a primeira coisa que eu gostaria de fazer era render minhas homenagens a deputada Mônica Francisco não poderia deixar de ser não é só pela apresentação desse projeto de hoje vitorioso mas pela sua luta incansável na defesa dos legítimos direitos das mulheres dos negros e dos povos de periferia quando a deputada Mônica fala nossa presença aqui na casa significa a presença real concreto das nossas vozes das nossas vozes nós temos nós temos voz nós sabemos falar então nós estamos exatamente exercendo aquilo que nos foi outorgado pelo número de eleitores que garantiu a nossa presença aqui olha isto a qualidade do legislativo esse atual pode ficar certo melhorou e melhorou com a participação das mulheres e das mulheres negras e das mulheres de periferias que estão muito bem representadas no legislativo do estado do Rio de Janeiro então é isso aí as nossas homenagens essas mulheres eu me sinto eu sou da bancada né é eu e minoria porque são cinco membros três são mulheres negras eu me sinto totalmente representado às vezes eu poderia até falar deitar uma falação mas eu espero pelas falações delas porque elas me representam entendeu então é isso aí eu queria dizer o seguinte o que eu sempre falo veja bem eu vou um pouquinho mais além a matriz geradora deste país casa grande senzala continua intacta ela apenas se sofisticou porque os fundamentos que sempre sustentaram essa matriz quais eram eles o machismo o racismo o autoritarismo o obscurantismo o analfabetismo o negacionismo e por aí vai quais os ingredientes que alimentam exatamente esses fundamentos violência ódio medo vingança tudo isso existe hoje de forma sofisticada um pouco diferente um pouco diferente do que aconteceu em 1896 em 1897 com a história de canudos do fanático Antônio o conselheiro é tudo diferente daquilo que aconteceu 1936 1938 com o caldeirão do Beato Lourenço no Ceará genocídio total eles mataram mataram a mando dos fazendeiros então o que se matou e no caso de canudos quer dizer a política do governo federal o que se matou se matou até as crianças e eram ditas nós temos que matar até as crianças para não sobrar nenhuma possibilidade de registro da matança que está se cometendo então é isso daí então hoje de forma sofisticada essa coisa existe não só na área rural como na área urbana e na área urbana nas periferias e nas periferias porque mora lá reside exatamente o pessoal mais pobre o pessoal que não teve oportunidade de frequentar uma boa escola não teve oportunidade de ter uma boa formação não teve oportunidade a tudo aquilo que a cultura possa oferecer para lidar a condição de verdadeira cidadania então tudo isto daí tudo isto daí faz com que as repressões ou seja as ações de genocídio se localizam se localizam exatamente nessas áreas de periferia porque é onde mora o povo mais pobre o povo mais simples embora trabalhador embora respeitador e cumpridor dos seus deveres é bom ressaltar isto porque a outra parte eu não gosto nem de me referir a ela e não vou é bandido lá todo mundo é bandido então justifica perfeitamente as ações de genocídio que são praticadas pelas forças oficiais e as forças oficiais que vão lá a polícia isso e aquilo quer dizer tem por detrás um mando dos governantes de quem está no comando político econômico e social do Estado do Estado então eu acho que foi muito gostei eu gostei inclusive porque o projeto gerou né um debate eu acho que o debate foi foi esclarecedor conscienciador é assim onde e eu acho que é é é é dessa forma devagar como eu sempre falo devagar também é pressa então o que que acontece está se avançando na desconstrução exatamente de tudo aquilo que tenha o significado de garantir a permanência das desigualdades sociais na nossa na nossa sociedade na sociedade brasileira então realmente eu acho que eu vou concluir que eu vou concluir até para dar tempo para outros também terem oportunidade de se pronunciarem mas eu vou concluir dizendo o seguinte viva exatamente as mulheres negras e de periferia que estão no parlamento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e os nordestinos também não posso deixar meu abraço fraterno carinhoso para todos vocês obrigado deputada Elio Mar que a gente sabe muito o que é sofrimento nós que somos nordestinos sabemos quantas discriminações sofremos muitas mas eu tenho orgulho de ser nordestina tenho muito orgulho de ser nordestina tenho orgulho de ser preta não não fico triste com isso a próxima escrita a nossa querida deputada Marta Rocha vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental boa tarde a todas e todos eu até quero dizer deputada tia Ju que eu nem imaginava que eu fosse fazer uso da palavra hoje mas que bom que ainda dá tempo e eu prometo ser breve para que todos possam também aqueles que ainda estão escritos possam possam fazer uso desse tempo na verdade tia Ju eu assumi hoje a oportunidade de fazer esse debate porque fiquei profundamente impactada com a notícia que circulou nos jornais tanto ontem quanto hoje do jovem negro que sofreu uma abordagem no bairro do Leblon acho que deputado Valdeck Carneiro já falou sobre isso e eu acho que a gente tem que começar a fazer aqui sobretudo que eu quero me quero também aderir a fala da deputada Mônica para dizer que nós temos um comportamento ideológico que foi esse comportamento ideológico que nos trouxe até essa casa e é preciso que a gente pare de dar desculpas para esta situação por que eu resolvi falar hoje deputado Valdeck porque eu assisti duas pessoas num comentário eu estava num ambiente em que as pessoas comentavam o que tinha acontecido e houve por parte dessas duas pessoas uma desculpa para o comportamento daqueles jovens e eu quero dizer que eu não tenho a menor dúvida eu fui titular na Zona Sul eu minha primeira delegacia como adjunta foi a 14ª DP no Leblon e eu não tenho dúvida que esse comportamento não teria se dado se ali se quem estivesse com aquela bicicleta fosse uma pessoa branca eu não tenho a menor dúvida teria sido acionada a Guarda Municipal o Leblon presente a Polícia Militar alguém estaria caminhando para depois identificar para onde teria ido a bicicleta e o fato é que esse comportamento se deu porque ali estava um jovem um jovem negro e se imaginou que esse jovem não teria condição de ter aquela bicicleta e eu quero também destacar aqui o cuidado que o agressor teve ao final quando ele percebeu que a bicicleta não era a bicicleta que ele estava procurando e ele teve essa certeza depois de tentar colocar a chave e a chave não abriu o cadeado ele teve o cuidado de apresentar uma dúvida que ele considerava razoável ou seja ele disse que não estava estava apenas perguntando e não estava na verdade o termo usado por ele eu estou apenas perguntando não estou te intimidando não há uma intimidação sim e dentro desse cenário quando o fato chega à delegacia de polícia a gente tem uma legislação penal que exige o falar exige que você tenha lá a frase que dê a conotação racista e como nesse fato não tem uma frase que dá a conotação racista a gente deixa de avaliar o comportamento racista que aquela pessoa teve então com muito com muito respeito a quem apreciou essa ocorrência eu acho que vale sim uma nova análise porque embora não tenha sido dita uma palavra uma frase racista aquele comportamento foi um comportamento racista e nesse sentido eu quero aplaudir os empregadores desse jovem casal que não esperaram a ocorrência ser avaliada que assim que tomaram conhecimento da conduta desse casal imediatamente procederam a desvinculação empregatícia que tinham com essas duas pessoas porque todos nós temos que ter um compromisso com o enfrentamento do racismo esse racismo que é estrutural quando a gente pensa num período que nós estivemos aqui esse aqui se teve a lei aula a gente pode dizer que metade do tempo da existência do Brasil foi sob a ótica sob o manto da escravidão quero te dizer deputado Valdeck que eu te acompanho nas redes e que vi lá sua foto sugerindo o livro a escravidão que por sinal é muitíssimo interessante não faço sugestão de livro mas é uma boa ideia para copiar e quero aplaudir essa iniciativa que é um livro belíssimo que merece e hoje em tempos portugueses eu que sou filha de português vê a sua citação do livro de José Saramago isso tudo tem que estar no lastro da sociedade para a gente fazer a transformação a transformação do comportamento através da educação através das nossas decisões enquanto profissionais das nossas decisões enquanto empregadores agora é um equívoco tão grave quanto o racismo é a negação do racismo e é um equívoco dizer que as diferenças nesse mundo brasileiro na vida do mundo inteiro não se dá em razão da cor há um abismo entre brancos e negros nas primeiras horas de vida até a sua morte para quem não sabe 55% de pretos ou pardos tá é essas perdão 50.7 das crianças até 5 anos de idade se forem negras ou pardas moram de causas evitáveis 55% da população é preta ou parda e é nessa população que a gente vai ter o maior número de analfabetismo a maior vitimização da violência e também o maior desemprego te ajude sempre com essa sua precisão com esse seu orgulho que é o seu orgulho é o nosso orgulho de se apresentar com uma mulher negra o salário dos homens brancos é o salário de um homem branco é 44% a mais do que o salário de uma mulher negra quando a gente vai pensar no que se representa o analfabetismo 9.1 das pessoas negras são analfabetas quando a gente passa isso para a população branca apenas 3.9 quando a gente vai ver o ensino médio 61% do ensino médio os negros conseguiram concluir em compensação os brancos 76% dos brancos conseguem concluir o ensino superior é a mesma coisa 55% dos negros conseguem e 78% dos brancos 64% da população negra encontra-se desocupada 66% da população negra está sendo subutilizada então quando se fala aqui do número expressivo de brasileiros desempregados a gente tem que fazer o recorte da raça da etnia como tem que fazer o recorte do gênero então isso tudo para dizer e como na questão da violência não é diferente quem dá esses dados é o Instituto de Segurança Pública é o Fórum Nacional de Segurança Pública que nos mostra que de 2012 a 2017 a média estável de morte de pessoas brancas se manteve no mesmo patamar em compensação de pessoas negras pulou de 37% para 43% e o Instituto de Segurança Pública que fez um estudo sobre racismo colocou aqui que examinando apenas o ano de 2019 e o ano de 2020 e 2021 terão dados que não poderão ser precisos eu não quero dizer que não serão confiáveis mas não poderão ser precisos em razão da pandemia que vão mostrar uma realidade que foi impactada pela pandemia 847 pessoas foram a uma delegacia fazer um registro de algum ato de discriminação racial isso quer dizer que dá um número de 70 vítimas por mês isso quer dizer duas pessoas por dia em cada delegacia então eu quero encerrar minha fala me solidarizando com esse jovem que eu não conheço o que significou para esse jovem um atleta um morador da Maré que está aí construindo sua carreira como atleta como profissional é o que representou para ele enquanto cada um de nós aqui estávamos de alguma maneira felizes em comemorar o dia dos namorados do nosso jeito de acordo como a pandemia nos permitiu esse jovem vai ter durante toda a sua vida a lembrança do ato de racismo que foi vítima no dia dos namorados praticado por um casal de namorados então a gente não pode verdadeiramente dizer que é diferente não as realidades são diferentes a vida é feita de oportunidades existem pessoas que trilham caminhos difíceis porque não tiveram oportunidades existem outras pessoas como eu que vieram de uma família de imigrantes que não tinham nem que tinham apenas o nível primário como dizia meu pai mas que foram criados em uma família com muito amor que tiveram oportunidade de uma boa escola pública tiveram oportunidade de fazer um vestibular e ser aluna da UFRJ e em razão disso tiveram oportunidade de construir uma carreira eu trabalhei muito trabalhei muito provavelmente digo isso com muito orgulho muito mais do que os meus companheiros do sexo masculino porque o erro de uma mulher ele se repercute na análise da competência de outras mulheres mas apesar de tudo eu tenho aquilo que tenho eu construí a minha vida profissional que construí porque eu tive oportunidade é disso que a gente está falando não é possível fazer qualquer análise dos caminhos do Brasil se nós não pensarmos no que representa o impacto do gênero o impacto da raça e da etnia e somente quando nós formos capazes de olhar isso sem dizer não sem negar o racismo acreditando que o racismo existe que é nosso dever enfrentar esse preconceito a gente vai poder transformar esse país de uma nação obrigada deputada Tiaju deputado Eliomar Carlos Mink Valdeck que me premiaram de estar presente nesse momento uma boa tarde a todas e todos muito boa tarde um beijo obrigada deputada Marta Rocha gostaria de pedir ao deputado Valdeck que assumisse a presidência por hora para que eu pudesse fazer o uso da fala e logo em seguida eu retomo a presidência para que vossa excelência possa fazer o uso nossa moradora inscrita é a nossa luz de deputada Tiaju vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental obrigada deputado Valdeck bem o que me traz esse expediente final hoje depois de um longo debate um debate muito importante que nós tivemos nessa casa hoje a respeito da questão racial que trata exatamente da questão racial eu trago aqui outra questão deputado Valdeck deputado Eliomar Alexandre Kinoplop deputado Mata Rocha e outros que estão ainda aí nos acompanhando aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e nos assistem também pela TV Alerje o que eu trago aqui hoje reflete o mês de junho que é um mês que vem sendo um mês de tristeza muito triste quando o assunto é violência contra a mulher e aí eu quero me permitir deputado Valdeck que preside neste momento trazer aqui por data em 1º de junho em Angra dos Reis um corpo de uma mulher foi encontrada com marcas de agressão no quarto de um sítio no bairro Bracuí onde o marido da vítima prestava serviço como pedreiro 2º de junho Vitória Melissa Mota de 22 anos foi morta por um colega de curso no Plaza de Niterói no dia 6º de junho deputado Leomar um homem matou a mulher a facadas e feriu uma criança de 5 anos em São Gonçalo 8º de junho em Belfor Roxo uma jovem de 22 anos foi baleada na cabeça e no ombro após discussão com o namorado segundo as testemunhas a Thaís discutiu com o namorado num bairro provavelmente por ciúmes em 13 de junho em Campo Grande a comerciante Cátia Rosa jesuína de 52 anos foi esfaqueada por companheiro e morreu no dia 14 de junho uma mulher funcionária do supermercado da Baixada foi esfaqueada por seu ex-namorado um funcionário de estabelecimento tentou intervir essa agressão e também foi esfaqueada um levantamento deputados e deputadas presentes e aqueles que nos acompanham nos assistem do núcleo de estudo o ISP que hoje foi bem citado e falado esse valoroso instituto o ISP mulher do instituto de segurança pública revelou que entre março e dezembro do ano passado 2020 foram mais de 73 mil mulheres vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro desse total 45 477 crimes foram registrados sobre a lei Maria da Penha observe que os números absurdos o número é equivalente a 250 vítimas por dia no estado do Rio de Janeiro a cada minuto oito mulheres foram agredidas no Brasil no ano passado eu gostaria também de trazer uma reflexão aqui das pesquisadoras Luciane Silva e Michele Lazarini e é bom levantar um discurso deputado e deputado Valdeck e o Alexandre que não próprio também está aí atento no ouvido existe hoje toda uma construção midiática das mulheres transformando seus corpos deputados em objeto de consumo e erotização em sites de adultos essa essa erotização do corpo da mulher vem acompanhada de violência frequência e de submissão é preciso a gente estar atento e se perguntar a centralidade da propriedade sobre o corpo feminino segue sendo a principal forma de construção da masculinidade será precisamos discutir a forma de acesso desses adolescentes a pornografia e como como é que eles imaginam e como eles se imaginam que deve ser a relação com outra mulher como é que esses nossos jovens imaginam essa relação e a relação que eles devem ter com a mulher a partir dessa erotização do corpo da mulher esperar meninas de 15 anos na frente da escola afastá-la dos amigos e familiares tudo isso embora conhecido continua sendo aceitar e justificado os surtos de violência seguidos de pedidos de desculpa instaram um ciclo cujo desfecho tem se tornado muito frequente comete-se violência contra a mulher e depois se pede desculpa eu queria concluir deputado Valdeck essa parte desse assunto porque eu vou entrar em um outro que tem uma correlação até que possamos enfrentar com seriedade a questão do assédio cotidiano nas escolas a excelência é professor de universidade sabe disso nas universidades nos bancos nas casas de família nas delegacias nos quartéis em bares enfim em todos os lugares até que façamos algo que coloque limites as formas de assédio não teremos qualquer avanço no sentido de combater o feminicídio não teremos a gente precisa ter esse olhar tudo parte daí desses pequenos assédios que são cotidianamente naturalizados se tenta naturalizar esses assédios e disso começa-se esse ciclo de violência que acarreta o feminicídio e traz todas essas vítimas que eu trouxe aqui e nomeei uma por uma e aí vem a pergunta que eu não quero calar até quando seguiremos assistindo essa violência até quando continuaremos assistindo essa violência e aí no âmbito ainda deputado da violência eu trago a violência contra a pessoa idosa nós estamos num mês de combate à violência da pessoa idosa nós temos aí uma lei de minha autoria que é o junho violeta que traz exatamente esse debate e essa luta do combate à violência contra a pessoa idosa que vem aumentando assustadoramente os nossos idosos pois não deputado nós temos também uma lei em conjunto muito importante que disciplina o funcionamento das instituições de longa permanência para idosos sim que coloca câmeras de monitoramento nos acessos permitidos por lei para proteção bem lembrado deputado é uma lei da minha autoria com o deputado Valdec para as instituições de longa permanência foi um amplo debate diversas audiências públicas até chegarmos a um texto final e a lei ser aprovada para a proteção desses idosos a violência contra o idoso tem aumentado assustadoramente assim como a violência contra a mulher institucionalmente de todas as formas a discriminação o preconceito contra o idoso a violência psicológica que coloca a maioria dos idosos como inválidos que não servem mais para nada essa é a fala que a gente ouve muitas das vezes a negação de que o idoso ainda é capaz e a violência física mesmo que vem sendo instituída todos os dias que são colocadas e postas sobre essa população todos os dias e aí para finalizar deputado Valdec que são tantos assuntos importantes que a gente precisa trazer e falar eu quero finalizar falando sobre algo que também a gente debate discute e luta imbativelmente não só esse mês mas durante todo o ano que se trata do trabalho infantil nós temos visto aí com a pandemia o aumento excessivo de crianças nos sinais vendendo doces fazendo marabalismos em horários até de de horário do fluxo escolar muitas crianças estão fora da escola e esse é um tipo também de violação de direitos e de violência instituída a essas crianças porque essas crianças nos sinais deputado elas ficam muito expostas elas se tornam muito vulneráveis elas ficam expostas a agressões elas ficam expostas a violências elas ficam expostas a toda sorte de maldade pessoas podem oferecer drogas para essas crianças ou seja as crianças são colocadas para trabalhar sem ter uma ótica de proteção de perspectiva de proteção de garantia da integridade física e moral dessas crianças quantas vezes crianças expostas nos sinais trabalhando são vítimas de abuso e exploração sexual tudo partindo da questão do trabalho infantil eu sei que muita gente diz olha eu desde criança trabalho eu sempre trabalhei foi digno muitos pais no nordeste isso é constante levam seus filhos para os seus trabalhos eles ali ajudam mas eles estão em companhia das suas famílias eles estão ali protegidos pelos seus familiares é diferente dessas crianças pela rua sabe sem nenhuma proteção sem nenhum sem nada nada que possa garantir a integridade física dessas crianças isso tem me preocupado muito o número excessivo de crianças a gente fica preocupado com essa essa exploração do trabalho infantil que por detrás muitas das vezes tem ali adultos né uma exploração do trabalho infantil colocando essas crianças cada vez mais no estado de vulnerabilidade então a gente não pode deixar de trazer esse fato e essa preocupação enquanto estiverem na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos criamos um programa deputado Valdeck de abordagem dedicada exclusiva para fazer com crianças e adolescentes nos sinais nas partes mais neovrágicas e pontuais da cidade foi feito um estudo muito aprofundado pelos nossos técnicos mapeamos toda a cidade exatamente para ter o cuidado e o zelo com essas crianças que ficam expostas e muitas das vezes sendo exploradas a sua energia o seu desempenho ali por adultos que as colocam num estado crítico de vulnerabilidade então encerro a minha fala aqui trazendo três temas a violência contra a mulher até quando nós iremos assistir isso a violência contra o idoso precisamos continuar combatendo e registrando e denunciando a violência contra o idoso assim como a questão da exploração e do trabalho infantil vamos ficar atentos muito obrigada deputado vodeca agradeço retoma a presidência para que vossa excelência possa fazer uso da fala obrigado deputada tia ju cumprimento vossa excelência pela manifestação devolvo a presidência então para que continue na condução dos trabalhos do expediente final próximo orador assumindo reassumindo a presidência próximo orador escrito no expediente final próximo e último orador é o novo deputado valdeque carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigado deputada tia ju minha querida presidenta desta sessão deputado eleomar coelho meu querido companheiro e inspiração para tantas lutas e também para as leads poéticas e literárias eu queria saudar os cidadãos e cidadães que nos assistem pela tv alerge e nos seguem pelas redes sociais deputado tia ju eu hoje gostaria de abordar uma questão que me parece muito central e que está a meu ver conectada com parte grande dos debates que fizemos nesta sessão plenária seja na ordem do dia seja agora no expediente final quando tratamos quando tratamos do binômio do binômio violência e desigualdade e quero me referir especificamente a desigualdade porque ela também no ambiente escolar no contexto escolar ela também se manifesta centralmente sobre alunos e alunas pobres e alunos e alunas negros e negras e por que que tem a ver o tema que eu vou falar que eu vou abordar sobre essa discussão com essa discussão porque eu pretendo aqui chamar a atenção para um processo em curso no estado do Rio de Janeiro e que a meu ver merece merece ser interrompido em proveito de uma maior reflexão e me refiro aqui a implementação a implementação do chamado novo ensino médio no âmbito da Secretaria de Estado de Educação que teve inclusive a pouco o seu titular substituído não é agora temos um novo secretário senhor Alexandre Mali que inclusive penso eu que enfrentará além do desafio de grande monta que é gerir a educação estadual no Rio de Janeiro enfrentará penso eu como eu dizia um desafio adicional já que o senhor Alexandre Mali não é do campo da educação não é portanto conhecedor da matéria não é especialista na matéria não é não tem uma trajetória de gestão na educação o que certamente toma o seu desafio maior de minha parte como deputado deste estado fortemente dedicado à educação muito antes de ser deputado essa é a pauta da minha vida claro que estou à disposição para dialogar com o secretário e amanhã inclusive teremos tudo leva a crer uma rodada de conversa e é claro que desejo ao secretário toda sorte todo sucesso todo êxito porém entendo que esse processo de implementação da reforma do ensino médio no Rio de Janeiro deve deve na linguagem futebolística botar a bola no chão parar a bola botar a bola no chão sabe deputado Eleomar o Brasil aliás Niterói o Brasil tem um grande nome que é o Gerson Tia Ju o canhotinha de ouro esse sim sabia parar a bola olhar para o campo todo e aí sim fazer os seus lançamentos magistrais pois bem acho que a Seduc deve parar a bola a la Gerson a la canhotinha de ouro porque essa reforma do ensino médio ela decorre de um processo absolutamente abrupto que teve lugar no Brasil em 2017 ainda durante o governo ilegítimo e golpista do então presidente Michel Temer e esta reforma do ensino médio ela traz como consequência direta para o currículo de saída antes de mais de nada uma flexibilidade absolutamente temerária nos conteúdos da formação de nossos adolescentes jovens no ensino médio do que que eu estou falando para quem nos ouve possa entender melhor vou dar um exemplo para que todos percebam por esta reforma Tia Ju Eleomar apenas a língua portuguesa e a matemática apenas essas duas disciplinas que são muito importantes por óbvio mas apenas as duas passam a ser consideradas disciplinas obrigatórias no ensino médio apenas essas duas também a língua inglesa porém a língua inglesa não ao longo de todo o ensino médio a língua inglesa tem que ser ensinada durante um período obrigatoriamente mas ao longo do ensino médio só a matemática e o português eu pergunto ao deputado Eleomar homem de cultura pergunto a deputada Tia Ju mulher vinculada às políticas sociais a criança e adolescente o que será da formação da nossa juventude o que será da formação da nossa adolescência se não tiver a possibilidade ao longo do ensino médio de interagir com conteúdos da história da geografia da biologia da física da química enfim da arte da educação física do espanhol nós somos eu costumo dizer que o Brasil é uma ilha de lusofonia cercada de hispanofonia por todos os lados o Brasil é um país central na integração da América Latina pelo seu porte por sua liderança natural é preciso que a nossa juventude a nossa adolescência se desenvolva na língua espanhola então tudo isso passa a ser uma alternativa uma alternativa uma possibilidade na formação do nosso adolescente e eu quero lembrar que para a grande maioria dos estudantes que frequentam o ensino médio público no Brasil não é só no Rio de Janeiro esta é deputada Tia Ju deputado eleomar coelho a única oportunidade para ter contato com esses conteúdos pelas vidas que levam por suas trajetórias pelas dificuldades objetivas e subjetivas de seus cotidianos familiares é na escola e apenas na escola que eles têm a chance de conhecer temas ligados a história brasileira a nossa a nossa conformação geográfica a literatura hispanofórica ter contato com o Cervantes por exemplo com a Violeta Parra entre outros nomes então eu quero aqui dizer que é preciso interromper nós estamos vivendo já um processo muito difícil mais de 60% dos estudantes da rede estadual tiveram enorme dificuldade de acompanhar qualquer conteúdo durante a pandemia pelo chamado ensino remoto seja por problemas de conectividade nos lugares onde moram seja por problemas relacionados a ausência de hardware de equipamento disponível disponível para entrar na internet nas redes sociais seja por situações de violência onde residem seja porque o espaço de suas habitações é um espaço inadequado para o estudo porque também tem isso é diferente uma criança um adolescente um jovem te ajuda deputado Eleomar que tem o seu quarto que tem um pequeno cômodo que seja para ali entrar se concentrar ligar o computador fazer uma leitura de uma outra criança um adolescente que vive com mais 5 6 pessoas numa casa pequena de dois cômodos como em muitos lugares por aí olhe lá é tudo muito diferente então se a gente não parar a bola não chamar os profissionais da educação da Seduc esta é uma rede qualificada nós temos uma rede qualificada no Rio de Janeiro homens e mulheres educadores e educadoras que conhecem o trabalho pedagógico cotidiano que tem boa formação acadêmica que conhece as localidades onde se situam as escolas em que lecionam eles tem que ser chamados para o debate a Seduc não pode fazer essa reforma apenas com consulta virtual isso não pode acontecer o currículo não pode sofrer empobrecimento como está dado e mais que eu chamo a atenção para um detalhe que não é um mero detalhe não é um mero detalhe o Brasil demorou custou resistiu a transformar o ensino médio numa etapa obrigatória da escolaridade isso é muito recente no Brasil sabe de quando é a obrigatoriedade do ensino médio no Brasil pessoal é de 2016 é de 2016 até então a etapa obrigatória era apenas o ensino fundamental dos 6 aos 14 anos é só a partir de 16 que uma parte da educação infantil o pré-escolar 4 e 5 anos também se tornou obrigatória essa parte e o ensino médio também se tornou obrigatório a emenda constitucional é de 2009 mas a emenda constitucional previu um tempo de transição de 8 anos então olha a coincidência tia Ju logo quando o ensino médio se torna obrigatório deputado Leomar décadas depois décadas depois que isso aconteceu nos nossos vizinhos aqui da América do Sul não vou nem falar do hemisfério norte não vou falar do Chile da Argentina do Uruguai né décadas depois desses países o Brasil decidiu tornar reconheceu e olha que nós falamos hoje deputado Tia Ju Qual é o melhor antídoto a violência contra a juventude que a gente pode ter no Brasil oportunidade para a juventude direito para a juventude cidadania e no entanto o Brasil demorou a reconhecer que o ensino médio cujo cujo período regular se estende dos 15 aos 17 anos era importante para a nossa juventude pois bem quando ele vira obrigatório vem uma reforma para fazer o que? para empobrecer o currículo tipo assim já que é obrigatório vamos dar o mínimo possível vamos dar os rudimentos do saber nessa etapa de escolaridade porque isso vai acontecer ele é o Maite a Ju só na escola pública porque os jovens das camadas médias e das elites brasileiras vão continuar estudando nas escolas os seus currículos completos isso vai isso vai acabar de vez a possibilidade de um egresso de escola pública do ensino médio ter acesso ao ensino superior numa universidade pública qualificada hoje já é muito difícil hoje já é dificílimo vai se tornar praticamente impossível isso vai inclusive permitir com a reforma trabalhista recente que nós tivemos com a terceirização que agora se aplica não só as atividades do meio mas também as atividades finalísticas das organizações isso vai permitir sabe o que? terceirização de professores nas redes públicas mas é claro sabe por quê? porque para que uma rede pública vai passar a contratar com vínculo permanente para passar 30 a 35 anos um professor de história se no currículo do ensino médio a história não vai ser mais obrigatória vai ter um semestre de história sei lá lá no segundo ano então contrata naquele período um professor para aquele grupo de professores para atender aquela demanda é isso que vai acontecer isso vai apontar na direção da desestruturação da carreira do magistério nas redes públicas de educação para que vão fazer concurso público para que vão fazer vão preencher cargo de provimento efetivo docente por décadas se poderão evitar tudo isso terceirizando a mão de obra na educação profissional nessa nova reforma do ensino médio poderá ser a distância nós estamos enfrentando agora a questão do ensino remoto por causa de uma pandemia é por causa disso mas nós não queremos que isso se torne um padrão isso é excepcional o regular deputada Tia Ju que é professora inclusive é a convivência social que a escola proporciona da educação infantil ao doutorado isso não muda a gente aprende convivendo a gente aprende interagindo compartilhando e trocando saberes visões de mundo e perspectivas olha eu quero aqui chamar atenção portanto para que a Seduc e o clamor que faria o secretário Alexandre Vale amanhã se confirmar da reunião e se não for confirmada vai entrar em contato com ele de alguma forma que a Seduc interrompa esse processo interrompa esse processo e após a pandemia que a gente tenha processos de interação direta com o corpo docente das escolas eu faço um apelo ao professor Ricardo Tonassi professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro meu colega que preside o Conselho Estadual de Educação o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro não pode conestar esse processo não pode avalizar esse processo não se trata de não discutir mais o currículo do ensino médio não se trata disso podemos discutir o currículo do ensino médio e buscar os aperfeiçoamentos necessários mas é claro que sim o que a gente não pode é a pretexto de implantar um pseudo novo ensino médio ao fim e ao cabo subtrair os adolescentes e jovens sobretudo de origem popular a única possibilidade que tem de fazer estudos sistemáticos sobre várias áreas do conhecimento com as quais eles não terão provavelmente mais nenhum contato na sequência de suas trajetórias por isso faço aqui essa manifestação que parece muito grave e me parece ter a ver o Cecília e o Maite e a Ju concordam tem a ver com o tema que estávamos tratando antes porque se não houver uma agenda de direitos se não houver uma agenda de cidadania se não houver uma agenda de oportunidade para a nossa juventude nós vamos continuar debatendo aqui os indicadores do genocídio da juventude popular nós vamos comentar debatendo aqui a exclusão escolar de jovens de origem popular vamos continuar debatendo aqui a falta de oportunidade de primeiro emprego para os jovens sem formação que nem sequer completaram a educação básica é disso que se trata então faço aqui um apelo para que o Rio de Janeiro estado de vanguarda não transforme não barateie não faça por menos a formação da nossa juventude em nível médio na rede estadual de educação nossa juventude merece mais e a rede estadual de educação do Rio de Janeiro certamente pode oferecer mais para os nossos jovens na parte da capital da região metropolitana do norte do estado é isso que eu queria dizer agradeço a atenção de vossa excelência para esse tema tão delicado da educação do Rio de Janeiro e da formação da nossa juventude obrigado nobre deputado Valdeque Carneiro acho que vale aí uma provocação a nossa comissão de educação e para além disso os deputados que quiserem junto tratar da temática que é de suma importância que realmente tem a ver uma agenda única quando se fala de juventude tem a ver na minha concepção é uma agenda única a educação é o tripé é um dos tripés e a falta do conhecimento é algo muito grave é um direito garantido e a gente precisa ter esse olhar mas eu acredito que é pedido de uma agenda aí com o secretário com um corpo de deputados para que a gente possa garantir essa proteção desse direito não havendo mais oradores inscritos esgotado o tempo regimental declaro encerrada a presente sessão e aí com o tempo e aí com o tempo